Fala galera, me chamo Rafael Amoto aqui do Salar Ninja. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar um site delivery utilizando Wordpress, Elementor e o Jet Engine. Então eu vou te mostrar na prática como criar esse site do zero mesmo que você não saiba nada. Agora de início eu vou te apresentar o site que você vai aprender a criar e logo na sequência a gente vai passo a passo, beleza? Então esse vai ser o site, moderno, bonito e com design mais agressivo, uma pegada mais delivery, hamburgueria. E também você vai conseguir adaptar essa mesma lógica aqui para criar qualquer tipo de site delivery, para restaurante, né? Até, ah, o pessoal vende doce, meu cliente vende doce. Vai conseguir adaptar também porque é o sistema que a gente vai criar do zero, tá? Então aqui a gente tem todo o cabeçalho, né? Essa parte que a gente chama de acima da dobra, os botões aqui, ó, mais chamativos e personalizados. E aqui a gente consegue já ver os cardápios, ver as categorias, né? Esse sistema de categorias eu vou te ensinar como que você vai criar. Todo o sistema aí é para apresentar o cardápio no site, eu vou te mostrar também. E olha só que interessante, você vai conseguir ter aqui o prato do dia, o doce do dia, a salada do dia, enfim. Aqui eu coloquei o hambúrguer do dia, onde a gente vai ter um sistema feito no Diet Engine que você vai marcar uma opção, né? E ao marcar essa opção ele vai puxar aqui para você o prato do dia. Então você vai conseguir ter um prato diferente para segunda, terça, quarta, quinta, por exemplo, né? E deixar isso de maneira com destaque dentro do site, beleza? A gente também vai ter aqui o cardápio completo, onde eu vou te ensinar passo a passo como que cria, né? Como que a gente puxa as imagens, os botões, a gente tem aqui a parte de preço, tamanhos, tá? E também a gente vai ter uma área de categorias. Então eu posso ter várias categorias aqui dentro desse site. Então, hambúrguer, bebidas e acompanhamentos. Mas eu poderia ter aqui, sei lá, sobremesas, pizzas, outros pratos, né? E assim por diante. E ao clicar em uma dessas categorias, olha só. Ele vai me apresentar aqui somente os hambúrgueres. Você fica aqui bebidas, ele vai me apresentar só as bebidas, assim por diante. Então a gente tem meio que um filtro aqui de categoria dentro do nosso site, né? Que funciona super bem para o cliente conseguir ver os pratos aqui de uma maneira mais interessante, tá? A gente vai ter aqui o botão de WhatsApp também, né? A gente tem todo esse rodapé, cara, que ficou bem bacana, bem bonito, né? Com os dados de contato, horário de funcionamento, redes sociais e assim por diante. Tudo que um site desse estilo precisa, né? Facilitar a comunicação com o cliente para que de fato ele consiga fazer os pedidos. Dando continuidade, galera, a gente tem aqui o botão de WhatsApp também, né? O horário de funcionamento nessa parte aqui de cima. Então eu quis frisar bem toda a parte de comunicação aqui da empresa, deixando de uma maneira super simples e fácil do cliente final conseguir acessar. Então temos aqui a página de contato também. Inclusive na página de contato a gente tem um formulário que eu coloquei. As páginas de categorias, né? Ele já faz aquele filtro que eu mostrei para vocês. E também a parte de ver cardápio, que ele vai mostrar aqui o burger do dia e também o cardápio. Ao clicar sobre o item, olha só que interessante. Ele vai me mostrar mais fotos desse prato que eu escolhi. Vai me mostrar aqui todos os detalhes dele, inclusive a descrição, né? Ah, o que acompanha esse hambúrguer? Qual que é o tempero, a salada e assim por diante. E também já dá a opção aqui de a gente fazer o pedido do WhatsApp. Aqui ele vai mostrar outros itens. Olha só que legal. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai criar esse site passo a passo. Desde o design, né? Até a criação do sistema. E de fato, a gente colocar tudo isso de forma visível e você vai conseguir adaptar para as suas ideias, suas necessidades. Ok? Velho, então se você curte esse tipo de vídeo que você gosta, já fala o seguinte. E esmarra o dedo no like, galera. Se inscreve no canal. E se você tem alguma sugestão de vídeo aqui para o canal, comenta aí embaixo que a gente vai gravar aí para vocês. Beleza? Inclusive, eu vou deixar aí embaixo que são links das nossas redes sociais, né? Para você poder acompanhar a gente em outros locais. E também eu vou deixar abaixo aí os links dos nossos treinamentos. Se você quiser aprender mais sobre criação de sites aí com o Elementor, Wordpress, né? O plugin Jet Engine. A gente tem treinamentos mais avançados sobre isso. Te ensinando desde o zero. Beleza? Além disso, os treinamentos acompanham templates, suporte e uma série de outros benefícios, tá? Eu vou deixar todos os links abaixo aí na descrição. Depois você acessa aí e dá uma olhadinha. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Ok? Dito essa introdução, vamos lá para o vídeo. Vamos para a prática para eu te ensinar aqui do zero como criar esse site delivery. Então, vamos lá, galera. Seguinte. Vamos começar aqui, né? Vou te explicar o início. Então, a gente vai ter quatro passos. São quatro passos simples, tá? Onde eu vou te mostrar tudo na prática. Bem explicativo. Mesmo que você nunca tenha criado um site, você consegue acompanhar aqui junto comigo, tá? Então, a gente vai iniciar, obviamente, pelo passo 1. E ao final do quarto passo, você vai sair com o site pronto, beleza? Vamos começar aqui pelo passo 1 para você entender como que a gente coloca um site online, né? Seja para você... Pô, Rafa, eu estou criando o meu próprio site. Eu consigo, consegue. Seja para você aprender isso e oferecer para clientes, né? A gente tem vários alunos que hoje trabalham só com criação de sites. Você aprende aqui com a gente, né? Então, é um serviço de alta demanda que vale super a pena você aprender a criar, aprender a desenvolver. E não é tão difícil, é bem facinho. Eu vou mostrar passo a passo, tá? Começando pelo passo 1. Para ter um site online, galera, a gente precisa ter um domínio e uma hospedagem. Eu vou te explicar o que é domínio, o que é hospedagem, quanto que custa, como que contrata, como que funciona, tá? Basicamente, domínio é o nome do seu site. Então, como você digita na internet qualquer nome, né? Para poder acessar um site, a gente chama isso de domínio. Mas nada mais, nada menos que nome do site. Então, alguns exemplos. Salalinja.com, que é o nome de domínio que eu paguei, né? Eu registrei aqui para a minha empresa para eu colocar meus cursos online. JetNinjaPro.com, que é o nosso treinamento totalmente mais completo de criação de sites aí, né? Com o Elementor e o JetEngine. Então, eu comprei também esse domínio. YouTube.com, Google.com ou .com.br. Tudo isso é o nome de domínio, beleza? Já para a gente ter o site online em si, né? Somente o domínio não é suficiente. Você fala, Rafa, por quê? Porque domínio, literalmente, é só o nome, né? A gente precisa também da hospedagem. Que é onde os arquivos do seu site, eles ficam armazenados. Então, olha só. Imagem, textos, botões. Vamos dar uma olhada aqui na prática? Todas as imagens, esses textos, esses botões, a gente só consegue acessar e ver por causa da hospedagem, né? Basicamente, o domínio é o que vem aqui em cima. Já a hospedagem é responsável por armazenar todos esses arquivos aqui. Por isso, você precisa de uma hospedagem de boa qualidade para que as pessoas consigam acessar o seu site de maneira satisfatória, tá? Beleza, Rafa, entendi o que é um domínio. Entendi o que é uma hospedagem. Cara, mas quanto que custa? Como que funciona? É muito caro para eu ter meu site online. Vamos lá. Basicamente, o domínio custa, em média, o .com ou .com.br, cerca de R$50,00 por ano. Então, você paga uma vez e utiliza o seu domínio durante um ano, ok? Porém, nesse vídeo, eu vou te mostrar como você vai conseguir esse domínio de forma gratuita. Então, o domínio você não vai precisar pagar. O que você vai precisar pagar é a hospedagem e a gente vai ter também um cupom de desconto que eu vou te mostrar daqui a pouco, tá? Já a hospedagem, uma hospedagem compartilhada, básica, mais boa para você poder começar, custa em torno de R$20,00 por mês. O melhor custo-benefício, você começa com uma hospedagem bacana, que vai suprir suas necessidades para você subir seu site online. Beleza, Rafa, entendi sobre o domínio, a hospedagem, os valores, mas onde eu posso contratar, como que funciona, né? Onde que eu clico, qual o plano que eu escolho para poder contratar e seguir com essa aula? Vou te mostrar aqui na prática. E a hospedagem que eu digo para vocês é a Hostinger. Por quê, galera? O melhor custo-benefício do Brasil, você vai ganhar o domínio grátis por ano, né? A hospedagem também sai bem em conta e é uma hospedagem de boa qualidade. O que você vai ganhar aqui ao contratar a Hostinger? Eu vou te mostrar aqui os benefícios, tá? Vou te mostrar o passo a passo de contratação. Lembrando que o link com desconto para você acessar direto a essa página, eu vou deixar abaixo aí na descrição. Além disso, você contratando pelo nosso link, você ajuda o canal a gravar mais vídeos como esse e também você garante que vai pegar o melhor custo-benefício, ok? Então, link na descrição. Seguinte, caiu nessa página? Deixa eu te mostrar alguns benefícios que você vai ter. Descendo aqui, eles vão ter alguns planos, né? Single, Premium, Business. Eles colocaram esse novo aqui que é o Plano Cloud. Qual que eu recomendo para você iniciar? Não precisa ser esses planos mais caros, tá? Não tem necessidade. Eu recomendo você pegar o Plano Premium, tá? Não recomendo o Single porque ele não acompanha o domínio gratuito e ele serve somente para um site, então você fica bem limitado. O Premium, ele acompanha o domínio grátis e você consegue colocar até 100 sites. Pela diferença de preço, o Single não vale a pena, tá? Então, eu indico você pegar direto pelo Plano Premium. Já o Business, basicamente a diferença aqui é que ele vai te dar um pouco mais de espaço de armazenamento, mas 100 GB, cara, para site é muita, muita, muita coisa, tá? Se eu não me engano, todos os meus sites não tem 100 GB, então não necessita você pegar o Plano Business, beleza? Vem aqui, pega o Plano Premium. Aqui, nesse Plano Premium, você vai conseguir colocar até 100 sites, então, ah, criei meu site de delivery aqui, depois aprendi um outro vídeo no canal e quero criar um outro site. Você consegue colocar 2, 3, 4 sites numa mesma hospedagem, beleza? Você vai ter 100 GB de espaço de armazenamento. Você tem aqui, ó, e-mail gratuito. Por exemplo, contato arroba o nome do seu domínio ponto com. Você consegue criar aqui, tá? SSL limitado grátis, isso aqui é super importante. SSL, basicamente, é o certificado de segurança do seu site. Se você não sabe o que é, em resumo, é esse cadeado de segurança. Já são aqueles sites que aparecem não seguros, então eles não têm SSL, né? É muito ruim para você conseguir acessar, enfim. Então, aqui você já tem o SSL gratuito, tá? E você vai conseguir também ganhar o domínio grátis, beleza? Feito isso, você vai acessar aqui, ó, clicar adicionar o carrinho. Ele vem para essa página, né? E ele vai te mostrar aqui o plano que você escolheu, o que você consegue fazer com ele. Inclusive, ah, Rafa, deu algum tipo de problema? Não é comum, mas se deu algum tipo de problema, está com alguma dúvida em relação aos pedaços. Tem suporte aí 24 horas para conseguir atender, né? E uma série aqui de outros benefícios. Inclusive, a gente consegue instalar o WordPress aqui super fácil na Rocha, ok? Perfeito. Aqui ele pede para você escolher um período, né? Quanto maior o período, maior o desconto. Então, por exemplo, você pegar aqui 48 meses, né? Você paga esses 48 meses, só que você dividindo por 48, sai aqui 12,99 por mês. Sai, tipo, super em conta, né? Só que aí você tem que pegar esses 48 meses. O que eu indigo para a galera é começar com no mínimo 12 meses, tá? Esse de um mês eu não recomendo porque o valor fica muito alto. Então, 4, 5 meses, você já pega o anual. O anual você ganha o domínio grátis, né? Acompanha o domínio por um ano. Já o mensal não, tá? Então, pega sempre a partir de 12 meses. Caso você, ah, quero mais tempo com mais desconto, pode pegar aqui 24 ou 48 meses, tá? Mas pega no mínimo 12, porque é o que mais faz sentido e vai ser o maior custo-benefício, tá? Feito isso, escolher aqui o período que você quer. Eu indico 12 meses. Você vai descer aqui e vai criar a sua conta. Coloca seu e-mail, né? Seu número, enfim. E você faz a criação da sua conta aqui. Então, você pode logar com alguma rede social. Descendo, o que você vai fazer? Antes de contratar, colocar cartão de crédito ou pagar via Pix, aqui, né? Você vai clicar e vai colocar o nosso cupom de desconto. Que ele vai dar um desconto sobre esse valor total para você aí ter de fato o maior custo-benefício. Então, olha só o valor que tá. Você vem aqui e coloca o nosso cupom. Excluído aqui para o canal. Ele vai aplicar um descontinho aqui para vocês. E aí você consegue ter o maior custo-benefício. Feito isso, simplesmente aqui você seleciona a forma de pagamento, né? Eu indico o cartão de crédito ou Pix, né? Que já aprova na hora e você dá continuidade aqui com o nosso vídeo. Beleza? Depois de contratado, eu vou te mostrar agora, né? Como você vai continuar os outros passos. Agora vamos para o passo 2. Onde a gente vai instalar o WordPress. O WordPress vai permitir a gente, de fato, instalar os plugins e temas e tal para a gente conseguir criar aí o nosso site. Então, eu vou te mostrar nesse passo 2 como instalar, acessar, configurar. E já dá início a instalação do tema e os plugins que a gente vai utilizar aqui para construir o nosso site de delivery, tá bom? Para instalar o WordPress é super simples. Você vai vir aqui na sua hospedagem, né? Ao iniciar a primeira vez, ele vai pedir para você registrar o seu nome de domínio, né? Eu vou te mostrar aqui o passo a passo como funciona. E logo na sequência, eu te mostro aqui como você instala o WordPress. Então, por uma vez que você acessar, galera, vai aparecer dessa forma. Ele vai aparecer aqui para você resgatar o seu domínio. Você clica aqui. Aí você escolhe o domínio que você quer. Eu escolhi esse daqui para criar os vídeos aqui do canal para vocês, tá? Mas aí fica à vontade. Lembrando que se o domínio já for registrado por alguém, você obviamente não vai conseguir registrar, né? Mas basicamente isso é o nome da sua marca, o nome da sua empresa, o nome da empresa, do seu cliente, né? Seja .com ou .com.br, você vai aqui resgatar o seu domínio. Feito isso, você vem aqui na sua hospedagem, né? Dá um configurar. Ele vai vir para essa tela aqui, esse passo a passo. Basicamente, só seguir o que está escrito aqui. Você vai selecionar aqui. Você vai criar um site do zero. Vai selecionar aqui, pular, começar do zero. Depois eu vou te mostrar como instalar WordPress. Não precisa mexer aqui nessa tela em nada. A gente vai selecionar o domínio que você acabou de registrar. E aqui é a localização, né? Normalmente, vamos deixar aqui, se estiver no Brasil, América do Sul, se estiver outro país, deixa aí a região mais próxima do seu país. Perfeito? Feito isso, está configurado, né? O seu domínio e a sua hospedagem. Basicamente, só instalar WordPress para dar continuidade que é a aula. Como que a gente instala WordPress aqui na Hostinger? Você vai procurar aqui a sua hospedagem. Você vai clicar aqui em gerenciar. Deixa eu até tirar aqui para mostrar para vocês mais fácil. Clica em gerenciar. Aí ele vai abrir aqui o seu painel, né? Esse painel é o que a gente chama de HPanel aqui na Hostinger, né? E aqui você tem acesso a todos os arquivos da sua hospedagem. Aqui você consegue instalar WordPress. Consegue criar subdomínio. Consegue criar o e-mail gratuito que eu falei para vocês que você tinha direito aqui também. E uma série de outros benefícios, tá? Então, por exemplo, vindo aqui em domínios, subdomínios, eu tenho vários subdomínios, né? Conforme o canal que eu vou criando, eu vou criando um subdomínio diferente aqui para instalar um WordPress diferente de cada subdomínio. Então, por exemplo, eu quero criar um subdomínio aqui, delivery, aula. Você pode ficar em criar e você depois consegue instalar um WordPress nesse subdomínio para não precisar instalar um WordPress principal caso você não queira. Olha só a quantidade de subdomínios que eu tenho. Cada um aqui tem um WordPress diferente, ó. Site diferente, cada um subdomínio. Aqui você consegue criar subdomínios à vontade, beleza? Aqui você consegue ver os arquivos do seu site, gerenciar, mexer em conta FTP. Caso você não saiba, não precisa. Eu mal utilizo isso daqui, mas, né? Questão de banco de dados também. Ok. Clicando aqui em site, veja que ele vai dar a opção aqui auto-instalador. Você clicando sobre ela, é nessa opção que a gente consegue instalar o WordPress, né? Ele tem aqui o Commerce, né? O WordPress. Você clica aqui em selecionar. Ele vem para essa tela. E aqui você vai colocar o seu e-mail de administrador. Para que serve esse e-mail? Para que ela você perca o seu usuário ou senha do seu WordPress, você consegue recuperar. Então, aqui eu vou colocar um e-mail qualquer. Pois é somente de teste, né? Eu colocarei meu e-mail mesmo. Aqui o usuário administrador. No caso aqui eu vou colocar Rafael. E aqui você vai colocar o título do site, né? E no caso aqui eu vou colocar o nome da empresa. Empresa fictícia para essa aula que eu criei aqui, ó. Burger Ninja. Aqui a senha. Aqui a senha. Então, deixa eu instalar uma senha aqui qualquer. Perfeito. E aqui o caminho da instalação. Se eu clicar, eu posso deixar no domínio principal. Ou então, eu tenho aqui os subdomínios. Eu criei um subdomínio específico para essa aula, que é o delivery, né? .meudomínio.com Então, eu vou selecionar esse aqui. Beleza? Feito isso. Usuário, e-mail, senha, né? Selecionou aqui o caminho. Você pode deixar no domínio principal ou subdomínio, enfim. Clique em próximo. E aqui eu vou colocar o idioma para português, ó. A gente tem português de Portugal e português do Brasil. Você vê qual que faz mais sentido aí no seu caso. Feito isso, então, instalar. E agora é só aguardar instalar WordPress. É bem rápido. Perfeito, galera. Já está logo aqui para a gente, cara. Acho que não demorou nem 50 segundos. Bem rápido, tá? HTTPS. Caso você não saiba o que é, basicamente, é esse card de ar de segurança. Pode deixar para forçar para que ele sempre abra com o card de ar de segurança do seu site. Questão aqui do Lidespeed, cache, né? O português de cache pode ser o site mais rápido. Porém, a gente nem criou o site ainda. Não faz sentido deixar, manter ele aqui. Depois, se você quiser, você pode vir aqui e habilitar. Então, eu costumo desabilitar enquanto eu não crio o site. Certificado SCL, deixa aqui ativo, né? Também não tem a opção de tirar, que é basicamente esse card de ar de segurança. E aqui é para forçar esse card de ar de segurança, porque o seu site, ele abre ali, né? De uma maneira mais interessante. Basicamente, quem não tem muito o que mexer, você vai clicar nesse botão Editar Site. E ao clicar nesse botão, ele vai te redirecionar para o seu painel administrativo do WordPress já logado. Uma outra forma de você acessar o seu painel administrativo do WordPress é digitando no seu navegador o seu nome de domínio, .com ou .com.br, depende do jeito que você registrou, barra wp-admin, né? wp-item-admin, dessa forma. Ao digitar isso daqui, você vai direto para a tela de login do WordPress e aí você vai fazer o login com esse usuário e senha que você acabou de registrar. Então, aqui, olha só, wp-admin, ele já veio logado, porque eu já estava lá na hospedagem. Mas aí, depois, ah, desliguei o computador, você de novo, você digite isso daqui, vai para a tela de login do WordPress e aí você loga o seu usuário e senha, tá? Perfeito. Esse é o painel administrativo do WordPress. Basicamente, ele é super simples de mexer. Aqui tem as opções do lado esquerdo. Ao selecionar uma opção, no lado direito, abre a opção quem selecionou. E aqui eu consigo fazer algumas configurações. Mas, basicamente, é isso, tá? Então, a gente instalou, a gente acessou. Agora, eu vou te mostrar algumas configurações gerais que você deve fazer para a gente continuar. A primeira coisa que eu gosto de fazer é tirar essas informações aqui da tela. Vem aqui, opções de tela. E, simplesmente, eu vou desmarcando isso daqui. Perfeito. Se eu vier aqui em páginas, por padrão, o próprio WordPress já vem com duas páginas padrões aqui, porém, eu não quero. Simplesmente, eu seleciono. Vem aqui, mover para a lixeira, aplico. Vem aqui em lixo e excluo. Olha só. Exclui permanentemente, né? Seleciona. Dá um aplicar e ok. Aqui em posts, por padrão, o WordPress também vem com esse post. Olá, mundo. Também a gente vai excluir. Rafa, por que excluir esses itens? Porque a gente não vai utilizar, não faz sentido deixar aqui no site, tá? É bom trabalhar o WordPress bem limpinho. Então, lixeira, lixo, e excluir permanentemente de novo. Se eu vier aqui em plugins, plugins instalados, os plugins, eles permitem a gente criar as páginas, permite a gente deixar o site mais personalizado, assim por diante. Porém, os plugins que já vêm aqui, a gente não vai usar. Eu vou te mostrar os plugins que a gente vai utilizar daqui a pouco. Então, eu vou selecionar, vou clicar aqui em desativar, vou dar um aplicar. Seleciono novamente, clico em excluir e dou um aplicar. Perfeito. Aqui a gente excluiu todos os plugins que estavam no site. Vou vir aqui em configurações, geral. Então, aqui a gente tem o título do site, e aqui a gente tem uma breve descrição que você pode colocar. E aí, como é negócio local, a hamburgueria, o restaurante, pizzaria. Recomendo você colocar nessa descrição aqui, o nome da região. Então, por exemplo, os melhores burgers da Avenida Paulista. Só um exemplo, tá? Isso aqui vai ajudar a indexar melhor. Quando a pessoa pesquisar no Google, aparece seu site e mostra lá com o endereço. Então, fica mais fácil do cliente te encontrar. Aqui o e-mail, caso você queira alterar. Idioma do site, beleza? Salvar alterações. Ok. Vou vir aqui em links permanentes. E aqui a opção de links permanentes, ele dá várias opções de como vai ficar os links do seu site. Então, ele pode ficar aqui, ó, com números, né? Com data. Só que, cara, fica muito feio. O melhor mesmo é colocar o nome do post. Vai ficar o seu link barra o nome da página que a pessoa acessou. Então, esse é o que a gente mais utiliza, tá? Na verdade, eu não vou utilizar nenhum outro, a não ser esse nome do post. Seleciona ele, dá uma salvar alterações e perfeito. Você vinha aqui visitar o site, ó. Tá aqui o site, né? Enfim, esse aqui é o nosso site por enquanto. Não tem nada. Eu vou te mostrar como a gente vai personalizar tudo ele. E ele vai ficar aqui, ó, dessa forma. Show? Então, a gente instalou o WordPress, acessou, fez configurações gerais. Vamos agora instalar o tema, né? Que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o tema Hello. Rafa, por quê? Porque, basicamente, era um tema leve com nenhuma configuração. Ô, Rafa, mas isso não é ruim? Cara, isso aqui é excelente porque a gente não vai fazer nada no tema. A gente vai fazer tudo no Elementor, basicamente, em relação ao design. Logo, eu não preciso ter um tema com template pré-pronto, não preciso ter um tema com várias e várias configurações que a gente não vai utilizar. Simplesmente, só vai pesar no site e atrapalhar as configurações. Então, por isso que a gente vai utilizar o tema Hello, que é o melhor aqui pra gente, porque ele é super simples, leve, sem nenhuma configuração que a gente não vai utilizar, tá? Aqui no painel WordPress, como que eu instalo um tema? Eu vou vir aqui em aparência. Olha só, aparência, temas. Lembrando, se eu tiver inglês, se você selecionou outro idioma, fica de olho nos ícones pra você não se perder, tá? Ó, temas. O padrão WordPress vem com três temas instalados, mas eu não quero nenhum desses três aqui. Eu vou vir adicionar novo. Já aparece aqui pra gente Hello Elementor. Ah, por algum motivo meu não apareceu. Não tem problema. Só vim aqui nessa barrinha e que você pesquisa Hello. Esse daqui, ó, Hello Elementor. Cliquei nesse botão de instalar e depois a gente vai ativar. Você quer aqui ativar? Beleza. Esses outros três temas padrões aqui eu vou selecionar e vou excluir. O botão de exclusão ele aparece bem aqui do lado inferior direito. Você clica sobre ele, dá um OK. Seleciona o outro. Excluir OK. E aqui também. Excluir OK. Se você carregar o site agora, você vê que muda um pouco, enfim, a visualização, mas não interfere em nada. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em plugins e adicionar novo. E os plugins, basicamente, é a estrela do site que vai permitir a gente fazer o que a gente quiser, né? Porque, conforme eu falei, o tema não tem nenhuma configuração. Os plugins que a gente vai utilizar são Elementor Free, que é a versão gratuita que é o que eu vou mostrar como instala, Elementor Pro, que é a versão paga do Elementor e o Jet Engine, que é um plugin da Coco Block. Ok? Calma aí, Coco Block. Por que a gente vai utilizar o Elementor Free? Ele vai ser a base, né? Vai ter os widgets base para a gente utilizar. Então, o widget de texto, o widget de botão, né? E todas as configurações gerais, Elementor Pro, porque a gente vai utilizar para construir o header, né? Que é o cabeçalho, para construir o rodapé, para construir a página de single, que é a página quando a pessoa clica ali no hambúrguer ou na pizza ou no que você quiser abrir uma página com mais detalhes, as páginas de categorias, alguns widgets novos e também para usar a função dinâmico, tá? Então, o Elementor Pro foi essencial para esse site, beleza? Já o Jet Engine a gente vai utilizar para criar o sistema de cadastro, beleza? Então, para isso que a gente vai utilizar cada um desses plugins. Rafa, não tem o Elementor Pro. Rafa, não tem o Jet Engine que é um dos plugins da Coco Block. Onde eu contrato? Qual o valor que eu pago? O melhor custo-benefício? Galera, é o seguinte. Vou deixar aí embaixo na descrição, link da nossa loja virtual para você conseguir contratar uma licença do Elementor Pro e o Jet Engine pagando em reais, tá? Vou deixar os links na descrição da nossa loja virtual. Ninja dos plugins onde você tem acesso a esses plugins aqui. Caso você queira comprar com a gente, cara, o melhor custo-benefício é o plugin original não vai te dar problema, tá? Então, vale super a pena. Vou deixar o link na descrição. Você pode chamar lá no nosso WhatsApp também que a gente atende aí a semana toda das nove da manhã às seis horas, tá? Então, ah, estou com alguma dúvida antes de comprar. Chama a gente lá no WhatsApp, né? Não quer comprar a direção do site? Chama a gente no WhatsApp e a gente vai te atender e te indicar a melhor solução e te dar todas as suas dúvidas, beleza? Então, vamos instalar aqui os plugins. O Elementor Free você consegue instalar direto no painel WordPress. Simplesmente, você vai vir aqui em plugins, adicionar novo e pesquisa aqui por Elementor. Olha só, carregou aqui pra gente. Clique em instalar agora. E depois eu vou clicar em ativar. Deixa eu aguardar carregar. Você vê que é um plugin que está sempre sendo atualizado, tem mais de 5 mil instalações ativas. Esse plugin aqui é o mais utilizado pra criação de páginas em torno do WordPress, tá? A gente chama ele de Page Builder, construtor de páginas. Você clica em instalar. Ele vem pra essa tela, eu vou clicar aqui no X. Perfeito. Ele abre essa abinha aqui também, eu vou retirar. Ok, dessa forma que instala o Elementor Free que é o Elementor gratuito. Já o Elementor Pro já atingi. Ou se contrata direto no site oficial ou caso você queira contratar com a gente a gente já acessa o seu painel e já faz as instalações e ativações pra vocês. Então, eu vou instalar e ativar aqui e assim que eu fizer a instalação e ativação a gente já dá continuidade. Com os plugins instalados, vamos fazer o seguinte agora. Vim aqui no Elementor e habilitar o Elementor Container. Até uma coisa que eu falo pra vocês, cara, somente três plugins, somente três plugins, a gente vai criar todo esse site aqui de delivery com sistemas, páginas, tudo funcionando. Então, tem gente que utiliza, eu vejo aqui, aparece com 15, 20, 30 plugins no site e é algo que não faz o menor sentido. É possível criar excelentes sites utilizando uma quantidade mínima de plugins. E por que utilizar poucos plugins? Porque deixa o seu WordPress mais leve, mais rápido, não precisa ter uma estrutura gigante de plugins, não faz sentido. Mas beleza, vamos habilitar com o Elementor Container. Como que habilita, Rafa? Você vem aqui em Elementor, vem aqui em configurações ou settings, se eu tiver em inglês. Vem aqui na aba de recursos, então, Elementor, configurações, recursos, vem aqui em Flexbox Container, e clica em ativar. Esses outros recursos aqui já gravei vídeo no canal também, como que habilita, como que funciona. Basicamente, eu vou utilizar só o Flexbox Container mesmo. Vou descer até o final e ficar em salvar alterações, tá? Prefeito, galera, em relação ao passo 2, foi concluído com sucesso, bem simples. Vamos dar continuidade agora ao passo 3. Então, só ir seguindo o passo a passo do jeito que eu vou mostrando aqui, cara, que funciona, tá? Lembrando que o material didático dessa aula, que vai ser em relação às imagens, né? Eu vou deixar a imagem, o logotipo e tal, eu vou deixar disponível grátis no nosso canal do Telegram. Se acessa lá e pesquisa no feed, né? Conforme eu vou lançando novos vídeos, o feed vai subindo, né? Mas você pode pesquisar lá que o material didático grátis vai estar para vocês lá no nosso canal do Telegram, você acessa e fica lá inscrito para ver algumas outras novidades que a gente vai lançando. Outra coisa, caso você queira comprar o template desse vídeo, né? Eu vou deixar o link na descrição também, você pode comprar. Lembrando que o template não substitui você assistir o vídeo para aprender passo a passo. Ele só facilita que é basicamente, né? Esse site aqui da forma que está, né? Tudo já pré-configurado, só que aí provavelmente você vai querer alterar a cor, alterar o logotipo, alterar as informações, né? Aí você pode comprar o template lembrando que é totalmente opcional e lembrando que mesmo você comprando o template é obrigatório assistir o vídeo, é obrigatório assistir o vídeo para você aprender, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos criar aqui o sistema. A gente vai ter um CPT, a gente vai ter custom feed taxonomia. Pô, Rafa, agora complicou, não entendi nada. Vamos lá. O que é um CPT? CPT é conhecido também por custom post type, né? No caso aqui é a sigla. Custom post type. Eu vou usar aqui o próprio painel do WordPress para te dar um exemplo na prática do que significa um CPT. Tá vendo aqui? Posts. Isso é um CPT para mim cadastrar post. Posts, né? É um custom post type. Páginas. Aqui é um CPT para eu cadastrar páginas. Só que aqui a gente quer cadastrar um cardápio. Você vê aqui que o padrão não tem cardápio. Ah, eu queria criar uma imobiliária. O padrão não tem imóveis. Porém, eu posso criar esses CPTs personalizados. E é o que a gente vai fazer, né? Eu vou criar um CPT chamado cardápio. Rafa, como que eu crio? Vamos lá. Você vai vir aqui em Jet Engine. Vai vir aqui em post type. Clica aqui em ADD New. E aqui você vai editar cardápio. Ou então restaurante. Ou então pizzaria. Ou então imóveis. Ou então veículos. Enfim, vai depender do que você vai cadastrar. Classificados, por exemplo. Aí esse site mais avançado, de imobiliária, classificados, CRM, você aprende no nosso treinamento Jet Ninja Pro. Mais uma vez, deixa o convite, cara. Vale super a pena. Você acessa lá. Você vai aprender muito, galera. Vai aprender muito. Beleza? Link na descrição. Melhor treinamento de elemento de cocoblock do Brasil. Aqui, eu vou criar cardápio. Eu clicando fora, ele já preenche que é Slug automaticamente. Lembrando que tudo quando for Slug e ID, você não pode colocar caracteres especiais. Beleza? Já aqui o nome, eu vou até colocar aqui o acento que não tem problema, tá? Tá aqui o nosso post type. Vou vir aqui em Advanced Series. Descer aqui até o final, bem devagarzinho pra você conseguir me acompanhar. Tá vendo que cada post type aqui, ele tem um ícone na esquerda? Eu posso colocar meu ícone personalizado. Se eu clicar aqui em cima, olha só, eu posso pegar um ícone aqui, eu não sei se tem um ícone de hambúrguer, vamos dar uma olhadinha? Vou pegar esse daqui, ó. Essa cenoura pra simular comida. Tá. Perfeito. Esse é o nosso CPT. Eu vou até tirar, eu vou até... Só vou dar uma de post type só pra você entender o que a gente fez. E eu dou continuidade, tá? Olha só, vou voltar aqui no parneiador de pressa. Tá vendo que aqui tá aparecendo o cardápio agora? É exatamente isso que a gente acabou de criar. Se eu vir aqui em cardápio e adicionar novo, já posso começar a cadastrar o meu cardápio. Porém, olha só, aqui só tem título pra cadastrar e descrição. Não tem campo de imagem, galeria de fotos, né? Olha só. E esses campos vão ser permitidos a gente criar através dos custom fields. Que a gente vai colocar imagem, galeria de fotos, preço, tamanhos, oferta do dia, e assim por diante. Então, vamos ver como que a gente cria. Vou voltar aqui por de pressa. Vou vir aqui em JetEngine, post type novamente. Vou clicar aqui edit. Vou vir aqui advanced settings. Você viu que apareceu o título e a descrição? Justamente esses dois campos aqui, title e o editor, que serve pra colocar a descrição. porém, esses campos aqui são padrões WordPress. Eu posso utilizar alguns deles, como por exemplo, também aqui, thumbnail. Ok? Então, nome é o título, descrição, aquele campo editor, e thumbnail é imagem. Beleza? Três campos aqui, tá ok. Agora, campo de galeria, preço, tamanhos, a gente não vai ter aqui, né? Fica até ruim mexer nessa parte. Aí, o que a gente faz? Justamente, criar os metafields, que são os campos personalizados nessa área. Clica aqui em new metafield e vou editar galeria de fotos. Eu posso dar um tab ou clicar fora, que ele já preenchei aqui automaticamente. Lembrando que aqui é o ID, então, segue aquela mesma regra que eu expliquei pra vocês. Não pode ter caracteres especiais, tá? Porém, if, né? Que é o taracinho, pode, e underarm também. Eu costumo colocar o underarm aqui no início ou o tracinho somente pra que esse ID fique único. Não tenha nenhum algum outro aqui no site que a gente acaba confundindo, tá? Beleza, galeria de fotos. Esse é um campo do tipo texto? Não, eu quero colocar uma galeria de fotos. Veja que eu tenho o campo mídia, só que mídia é pra colocar uma imagem ou um vídeo. E eu tenho o campo gallery, né? De galeria. É esse que eu vou selecionar pra colocar várias imagens. new metafield. Vou pegar o campo de preço agora. Então, vamos cadastrar aqui preço. Vejo que o cd é um caractere especial, né? Então, eu vou retirar aqui o c normal, vai ficar preco. E fica tranquilo que não tem problema, tá? o preço. Ele pode ser um campo do tipo texto mesmo, pra eu poder digitar ali o preço. Clico aqui pra minimizar, tá vendo? Clico aqui, minimizo. New metafield. E o próximo campo vai ser tamanhos. Até que normal. Porém, tamanhos, eu vou fazer uma coisa diferente, né? Até preencher, exigitar um pouquinho mais outros campos aqui, pra que você, de fato, evolua e aprenda um pouco mais. Eu vou usar o campo repeater. Eu clico aqui, repeater, você vê que ele abre aqui pra mim criar um novo campo. Eu vou clicar sobre ele. Tamanhos dele. Coloco o deline aqui também. Então, veja que é a label, que é exatamente a label aqui também, né? E que é o ID, que também segue a mesma regra do ID daqui, né? Não colocar caráter especial. Lembrando, você não vai colocar o mesmo nome aqui, do jeito que tá aqui, né? Coloca um nome diferente. E esse campo vai permitir a gente cadastrar qualquer tipo de tamanho de delivery que a gente quiser. Tamanho, pequeno, grande, 300 ml, 1 litro, enfim. Eu vou te mostrar aqui como você vai fazer, tá? Tamanhos, o tipo vai ser texto mesmo, pra gente digitar o texto referente ao tamanho do hambúrguer. Clique em minimizar. E o próximo campo, galera, vai ser oferta do dia e também a gente vai visitar um campo diferente aqui, tá? Cara, eu mostro muito isso no Jet Ninja Pro, por isso que eu convido vocês, porque lá tem muito mais avançado, mas olha só que campo legal esse daqui. oferta do dia. Ó, quando ele era aqui no início. Vou trabalhar aqui o campo chamado Switcher. É um switcher, né? É como se fosse um... acender a luz ou desligar, né? True ou falso? Verdadeiro ou falso? Então, quando a gente marcar como verdadeiro, esse hambúrguer em si vai aparecer como a parte do dia, né? Pode ser um hambúrguer, uma pizza, cara, fica tranquilo. O delivery que eu tô te mostrando aqui, você vai conseguir fazer pra qualquer tipo de nicho que você queira, tá? Ele vai mostrar como destaque no site. Se eu deixar desmarcado, ele não vai mostrar como destaque, vai mostrar só na página de cada arco normal. E aí vai alterando, né? Você vai conseguir alterar o prato, né? Ah, esse é o prato do dia hoje, agora eu vou desmarcar, esse é o prato do dia amanhã e assim por diante. Tá aqui nossos campos. Vou vir aqui a update post. Olha só. Tá aqui nossos... todos os campos cadastrados. Se eu vim aqui agora em cardápio, adicionar novo, vou abrir uma nova aba. Se você não sabe abrir uma nova aba, botão em direito, abrir uma nova guia. Ele abre aqui, tá? Olha só. Título da inscrição e Thumbnail, que é a foto. Na verdade, Thumbnail aparece aqui do lado. Imagem de destaque. Campos que a gente cadastrou depois. Galeria de fotos, preço, tamanhos e oferta. Oferta do dia, eu vou conseguir dar esse check, né? True ou false. Aqui, tamanhos, a gente vai conseguir digitar pequeno, médio, grande, e assim por diante. Tá? Galeria de fotos, colocar imagens, né? Colocar o preço e assim por diante. Não vamos cadastrar ainda porque a gente vai criar agora uma taxonomia. Se você não sabe, taxonomia são categorias. Então, eu vou ter categoria chamada hambúrgueres, bebidas e acompanhamentos, tá? Poderia ter categoria sobremesa, pizza, jantar, almoço. Cara, a sua criatividade aí é o limite para você fazer. Ah, padaria, né? Você pode fazer várias coisas aqui com essa lógica que eu estou mostrando para vocês. Vamos criar a nossa categoria? Vou fazer o seguinte, como que cria? Vamos vir aqui em taxonomies, add new, e aqui eu vou chamar de categoria delivery. Simplesmente porque eu estou com pouca criatividade agora. mas fica à vontade, pode renomear do jeito que você achar interessante. Toma cuidado para não colocar o mesmo nome que você colocou no CPT. Ah, vou usar cardápio. Não vai ficar legal. Você pode colocar categoria cardápio. Beleza, tá? Fica de olho para não usar o mesmo nome. Vou puxar aqui qual post type. Qual post type que eu vou aplicar essa categoria? Então, eu vou clicar. Obviamente, eu post type de cardápio, né? O CPT, lembra que eu expliquei para vocês? Então, a gente vai pegar essa categoria e aplicar nesse CPT que a gente acabou de criar. Vou vir em que é de Blancers e vou marcar uma opção super importante que chama Hierarchy. O que significa, Rafa? Essa opção vai permitir depois a gente puxar essas categorias quando a gente estiver cadastrando o cardápio ali de uma maneira mais fácil. Beleza? então, deixa essa opção marcada. Feito isso, clica aqui em New Metafield e cada categoria eu quero cadastrar ela com uma imagem. Rafa, por quê? Porque depois a gente vai conseguir criar uma lista de categorias para dentro do site. Então, eu vou vir aqui e criar um campo chamado Imagem Categoria. Eu vou puxar esse campo do tipo Mídia, que vai ser somente uma imagem mesmo, mas eu poderia ter um carrossel de mais porque para a taxonomia acho que não faz sentido. Então, eu vou colocar como Mídia e vou vir aqui a ADD Taxonomia. Agora, olha só que legal. Se eu vir aqui em Cardápio, olha só Categoria Delivery. Se eu clicar, eu consigo cadastrar as categorias e também cadastrar a imagem, porque eu coloquei o campo de imagem. Então, vamos já aproveitar e cadastrar hambúrgueres, bebidas e acompanhamentos. Como que cadastra? Bem simples. Hambúrgueres. Vem aqui em Imagem. Clica aqui e eu pego a imagem do meu computador e arrasto para cá. Eu tenho aqui as imagens, que eu queria várias imagens aqui para a gente. Eu criei a imagem que a gente vai utilizar na capa. Olha só que banheiro bonito. Eu criei aqui as imagens das categorias, já nos tamanhos corredos que você deve utilizar no site. lembrando aqui para o Rafa, curtir esse banner. Onde você ensina mais sobre isso? A gente tem um curso específico para criar ações de banners. Lá para ter escrito tudo passo a passo de como faço para criar esses banners bonitos. Vou deixar o link na descrição para vocês. E lembrando que essas imagens já pré-prontas eu vou deixar disponível gratuitamente no Telegram. Só as imagens, mas a criação em si só no treinamento. Burgers. Vou clicar adicionar. Vou vir aqui novamente para adicionar um outro que vai ser bebidas. Vou abaixar aqui a imagem. Seleciono aqui bebidas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você vai ficar nesse botão, então você arrasta a imagem do seu computador ou pode clicar aqui em enviar arquivos e selecionar a pasta. Seleciono aqui o item. Shows Media. Adiciono a nova categoria. E agora vou adicionar os acompanhamentos. A Slug não precisa preencher porque ele preenche automático, tá? Olha só. Ele preenche automático aqui para a gente. Perfeito. Se eu ficar aqui a gente está consigo ver o que eu cadastrei o que eu cadastrei, então. O acompanhamento, beleza, imagem, pode revisar se está certinho. Ó, bebidas, tudo certinho. E hambúrgueres também. Perfeito. Já cadastrei aqui minhas taxonomias, já tem o sistema pré-montado, né? As taxonomias, além de aparecer aqui, agora se eu ficar adicionando ovo, olha só que interessante. Ele aparece aqui, a categoria delivery, e eu vou conseguir ir selecionando essas taxonomias para mim cadastrar aqui no meu site. Perfeito. Então, o sistema de cadastro dos itens está ok. Porém, agora, para a gente ter um site, a gente vai precisar cadastrar o cardápio, cadastrar item por item no site. Então, agora eu vou te mostrar como você vai fazer isso, beleza? Para cadastrar o cardápio, você vai vir aqui em cardápio, adicionar novo, e aqui você vai colocar o título do hambúrguer, do prato, aqui você vai colocar na descrição. Aqui, a galeria de fotos, e eu puxar aqui do meu computador, eu tenho aqui algumas imagens que eu separei, olha só as imagens, inclusive vou deixar essas imagens para vocês também como download no Telegram, tá? Você pode pegar aqui, eu vou arrastar tudo, só para facilitar, lembrando de subir as imagens nos tamanhos corretos, tá? Você precisa saber os tamanhos corretos e subir as imagens. Tem vídeo no canal como que faz e o treinamento que eu já comentei com vocês. Eu vou subir aqui três imagens, shows media, para a galeria de fotos, você pode subir quatro, cinco, seis imagens, fica à vontade, e equivocar o preço. Ah, esse hambúrguer aqui custa, por exemplo, 44,90. E aqui os tamanhos, ADD item, ah, ele vai ter o tamanho simples, e esse hambúrguer aqui vai ter o tamanho duplo. Ele faz parte da oferta do dia? Por exemplo, sim. Vem aqui agora no lado direito, cardápio, seleciona a categoria dele, a categoria de hambúrguer, e a imagem de destaque, eu vou pegar aqui uma imagem, definir imagem de destaque, e clica aqui em publicar. Perfeito. Eu volto aqui no painel de administrativo do WordPress, se eu clicar aqui para ver, já está cadastrado. Porra, mas está feio. Sim, porque a gente não mexeu no design no site ainda, mas já foi cadastrado, já está aqui, cardápio, barra, o nome do hambúrguer, e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo processo com tudo, adicionar novo, cadastrar bebida, acompanhamento, os outros hambúrgueres. Vamos ver aqui mais um outro exemplo para você pegar junto comigo. Então, eu vou cadastrar esse outro, cadastrar aqui a descrição, a galeria de imagens, preço. Vamos supor que esse hambúrguer aqui seja mais caro, ele custe, por exemplo, R$55,90. E ele tem tamanhos aqui, por exemplo, simples, duplo e triplo, por exemplo, tá? E caso você queira, você pode cadastrar aqui também. Ah, o simples custa, sei lá, R$29,90, o duplo, ele custa R$39,90, e o triplo, que custa R$55,90. Você pode fazer também, tá? Eu acabei fazendo dessa forma, mas, fica à vontade, se quiser colocar o preço aqui, né? E aí, nem precisaria ter o campo de preço, enfim. Lembrando que esse sistema, galera, a gente criou ele do zero, eu mostrei para vocês. Então, qualquer campo que está aqui, você pode tirar, ou pode acrescentar novos campos, fica à vontade para ajustar do jeito que você achar mais interessante, tá? Aqui é somente o exemplo que eu estou mostrando para vocês. oferta do dia, eu vou colocar também, cardápio, vou colocar aqui, né? Clico aqui em cima, seleciono a categoria, e a imagem de destaque, vou pegar esse outro aqui, publicar. Deixa eu te mostrar agora como cadastro uma bebida aqui no site, por exemplo. Na verdade, não vai mudar muita coisa, mas, para que você não tenha dúvidas, tá? Refrigerantes. Qual o texto aqui de teste? Aqui você poderia editar as opções, né? Eu vou colocar aqui, Preço, a partir de R$ 9,90, em galeria de fotos, eu já tenho aqui a imagem, para essas duas. Oferta do dia não, porque não faz sentido, bebida, né? Faz sentido os pratos principais, e a imagem de destaque, vou pegar essa da garrafa aqui, publicar, perfeito. Dando continuidade, eu vou fazer o seguinte, eu já te mostrei três exemplos diferentes, eu vou cadastrar tudo, né? Não faz sentido mostrar tudo aqui para vocês, porque é basicamente a repetição do que eu já mostrei. Então, eu vou cadastrar tudo, e assim que tiver todos os itens cadastrados, a gente dá continuidade aqui, para o próximo passo, a gente vai criar uma listagem personalizada. Então, galera, vamos fazer agora os itens personalizados, porque eu já fiz aqui todos os cadastros, né? cadastro aqui, usando ures, bebidas, e tal, agora a gente já pode partir para o nosso itens personalizado. A gente vai ter um itens de cardápio e um itens da nossa taxonomia, né? Então, vai ser um itens para o CPT e um para as categorias que são as taxonomias que a gente criou, tá? Como que a gente faz? Vou aproveitar também e já aplicar algumas configurações gerais de tamanho e cores e tipografia para o nosso site, porque vai ser a primeira vez que a gente vai acessar o elemento e a gente já faz agora para aproveitar o embalo. Então, você vai vir aqui em Jet Engine, vem aqui em Listings, feito isso, clica em Add New, aqui em Add New, você vai selecionar Posts e qual Post Type, olha só, Post Type, lembra? Qual Post Type que a gente quer? Vamos pegar aqui Cardápio, que foi o CPT que a gente criou, o Custom Post Type. Aqui você vai dar o nome e eu costumo renomear sempre colocando no início o loop, porque a gente criou um loop mesmo aqui, né? Uma listagem personalizada, nada mais é que um loop. Você cria uma única vez e se aplica aí para 300, 500, os mil itens que você tenha no site. Eu vou chamar aqui de loop Cardápio Delivery e vou vir aqui em Accurate List Item. Se aparece alguma notificação, pode retirar, beleza? Então, esse aqui é o Elementor. A gente vai pegar os itens na tela, vai arrastando e vai mexendo no site. Então, adiciona aqui um título, posso personalizar, posso aumentar aqui o tamanho, ajustar cores, né? Ah, eu quero colocar uma imagem aqui, arrasto a imagem, eu poderia pegar uma imagem aqui só para mostrar para vocês. Posso pegar aqui um botão. Dessa forma que a gente vai criar o site. Só que antes, a gente precisa deixar tudo padronizado para ficar mais simples e mais fácil. Então, como que eu faço isso? Vou clicar nesse menu um hambúrguer e vou clicar aqui em configurações do site. Aqui, galera, a gente já vai deixar pré-calaçado cores, fonte, já colocar a nossa logotipo para cá também, tá? E alguns ajustes que a gente vai fazer. Então, em cores, você clica e aqui eu vou com a minha paleta que eu já desenvolvi para essa aula. Que, inclusive, a paleta está aqui também, tipografias que eu vim aqui desenvolvendo, né? Aqui a primeira versão da logotipo, depois eu vim aqui e ajustei, deixei dessa forma, mais bonitinho, aqui cores. Aqui já deixei os botões criados também. Isso aqui seria uma outra aula, não vou mostrar aqui no vídeo, mas depois eu quero mostrar uma aula como você criar uma identidade visual para o site, tá? mas basicamente essa vai ser a paleta de cores que a gente vai utilizar, essas vão ser as tipografias e assim por diante. Vamos fazer o seguinte, vamos cadastrar isso? Primeiramente, eu vou subir aqui as cores, eu vou colocar os códigos aqui e você pode copiar, tá? Se você quiser a paleta de cores igual a minha. Deixa eu colocar tudo aqui, já te falo quais são o que você vai copiar aqui e também como que a gente vai mexer. Vou adicionar aqui uma nova cor, vou colar e vou chamar aqui de cinza claro. Então, eu tenho aqui a cor primária, secundária, de acentuação, que vai ser para os botões, na verdade o botão eu vou subir pronto, mas enfim. E aqui o cinza claro. O que você vai fazer? Ah, Rafa, eu quero a cor igual a sua. Tá vendo esse código que aparece aqui em cima? Hashtag, numeral? Simplesmente você vai copiar ele, vai digitar aqui que ele vai puxar a mesma cor que eu estou utilizando. Então, esse primeiro aqui, 390, 809, e assim por diante. Só você copiar aqui o código, tá? Vou voltar, clique em salvar. Beleza. Vou vir aqui em fontes globais, que é a nossa tipografia. A nossa tipografia primária vai ser uma tipografia que vai chamar muita atenção, que é o que eu quero para esse site, uma tipografia bem forte. Ela chama Bungers. Bungers. Essa é a tipografia aqui, tá? E a tipografia secundária, texto e acentuação, eu vou usar somente o Monte Serrat mesmo. Não costumo utilizar muita tipografia no site, tá? Deixar ele muito pesado. Eu vou usar o Monte Serrat peso 400, para o recente do site todo já vai ficar muito bom. Então, Monte Serrat, vamos definir aqui. Beleza, dou um atualizar, volto. Perfeito. Vamos vir agora na parte de identidade do site, onde a gente vai colocar a nossa logotipo e o nosso Fave Arc. A logotipo que eu criei, deixa eu mostrar de novo, foi essa daqui. A ideia inicial era dessa forma, só que eu preferi tirar o B e transformar o hambúrguer no B e ficava nesse estilo assim mais ou menos, procurei um íconezinho estilo B de hambúrguer e coloquei aqui no início, essa vai ser a nossa logotipo que eu criei para esse vídeo. Fica à vontade para tirar a logotipo que você achar mais interessante. Eu vou pegar ela aqui no meu computador e vou arrastar para cá. Beleza? Peguei aqui, arrastei. Aqui o Fave Icon, que é o íconezinho que aparece aqui em cima. E já tem o íconezinho de hambúrguer aqui também. Deixa eu pegar. Lembrando que o tamanho do Fave Icon tem que ser 512 por 512 pixels. selecionar. Beleza. Caso você queira alterar o nome do site alterar a descrição, você pode alterar por aqui. Vou vir em Layout. O layout que eu trabalho na questão de largura, a gente prefere o site um pouco mais largo, pegando de uma borda a outra, ou um pouco menor. E eu gosto de trabalhar em 1200 pixels, tá? vou dar um atualizar. Vou voltar. Perfeito, galera. Basicamente, essas são as configurações gerais. Vou clicar aqui nesse X e vou dar um F5 na página. Somente para ele carregar aqui todas as configurações e atualizar tudo. Ok. Agora, de fato, a gente vai entrar aqui na criação do listing, né? Então, fizemos as configurações gerais. Vamos trabalhar o listing. O primeiro listing que a gente vai trabalhar vai ser de cardápio. Então, eu vou clicar nessa engrenagem inferior à esquerda. Listing settings. O preview will each. Eu costumo trabalhar aqui mais ou menos em uns 400, tá? Mais ou menos assim. Perfeito. Vou clicar aqui em mais. Vou adicionar uma nova estrutura. Uma estrutura de coluna. Vai ficar um item um abaixo do outro. E aí, simplesmente, agora é só a gente construir. Então, eu vou selecionar aqui o meu container. Vou vir em estilo. o tipo de fundo dele. Eu vou colocar uma cor. Então, eu seleciono aqui uma cor, né? Clássico. Clico aqui e coloco um cinza claro. Aquele cinza que a gente cadastrou. Olha só que interessante. Tudo que a gente já deixou para cadastrar, aparece aqui. E agora, fica mais fácil a gente puxar. Vou vir em avançado. E vou colocar um pad nesse container. Vou colocar aqui 2M, né? Você vê que esse traçado ficou mais ao centro porque eu coloquei um pad, né? E agora, eu vou ter um pad entre o conteúdo, né? Um espaço. Entre o conteúdo e a bordinha. Vindo aqui em estilo novamente, vou trabalhar aqui a borda. Então, eu vou colocar uma borda do tipo sólida de mais ou menos uns 4 pixels e vou colocar laranja. Beleza. E um arredondamento de 5, mais ou menos. Para a borda aqui ficar arredondada. Se aumentar muito, olha só. Ele fica mais arredondado, tá? Quero algo mais suave. Quero 5 pixels. Perfeito. Já está aqui a nossa estrutura. Agora, simplesmente, eu vou pegar os ítens e vou arrastar para cá. Se eu descer até o finalzinho aqui, eu tenho o Dynamic Image. Eu vou selecionar ele, vou puxar. Ele puxou aqui para mim. E ele sempre vai puxar no Dynamic Image o thumbnail, né? Que é o que eu quero aqui. O thumbnail do prato. Eu vou centralizar. Vou tirar aqui de Lays Load, que eu não quero carregamento lento. e vou colocar Link Imagem. Por quê? Quando eu clicar nessa imagem, ele vai me levar para a página desse prato. Beleza? Vou voltar. Vou descer até o final. Lembrando que todos esses daqui são widgets do Elementor. Já esses daqui, List em Element, são os widgets do Jet Engine, tá? Vou pegar aqui o Dynamic Field e vou selecionar e arrastar para cá. Posso deixar aqui o título, não é o title, que ele vai puxar aquele campo padrão que a gente tinha selecionado. E agora é só a gente configurar. Vou pegar minha tipografia primária. Vou alterar para a nossa cor primária também, que é meio que um marrom. Mudo aqui o tamanho para M e aqui eu posso aumentar, ó. Eu vou deixar mais ou menos uns 2 M, tá? Vou pegar agora o campo de preço. Posso vir aqui novamente Dynamic Field, selecionar, segura e arrasta para cá. Só que aqui o Dynamic Field, o preço, né? Ele é o Metadata, porque foi o Meta Field que a gente tinha criado. Olha só, preço. Então, selecionar Source, Metadata, Meta Field, a gente puxa aqui o preço. Vou vir aqui em Customize, em Field Output, vou habilitar. Está vendo que a gente tem aqui um porcentagem S? Não mexe. Não mexe. Eu simplesmente vou colocar aqui, ó, um cifrão. Ele fica bem aqui no início, tá? Lembrando que esse porcentagem S ele puxa a variável, que no caso aqui é preço. Se você retirar, o campo para de funcionar. Então, você pode editar o que você quiser antes e depois, porém, deixando aqui o porcentagem S. Vim aqui em Estilo, vou colocar o Bungers também. Vou colocar aqui a nossa cor de acentuação e vou aumentar o tamanho para uns 2 M. Perfeito. Essa tipografia, por padrão, tem um espaço tanto superior quanto inferior. Então, eu vou vir aqui e dar uma margem negativa. Somente para o quadradinho ficar mais alinhado aqui com a parte rosa, aqui também. Margem negativa, a margem negativa. Tá. Vou puxar agora o campo de repetidor, que é aquele campo de tamanhos que a gente tinha cadastrado, mas você pode colocar o tamanho e o preço um lado do outro ali. Enfim, eu quis fazer um pouco diferente. Inclusive, aqui a gente poderia colocar um título, olha, a partir de dois pontos, poderia vir aqui e estilizar um pouquinho mais, deixar um pouquinho menor. talvez deixar aqui 0,87 M. E eu poderia puxar aqui a margem negativa. Ele ficaria mais ou menos assim. Deixa eu ajustar. Deixa um pouco assim. Vai ficar dessa forma, tá? Caso você queira deixar assim, ou então coloca o campo de preço para cada tipo de tamanho diferente direto naquele campo repetidor que a gente tinha desenvolvido. Fica a seu critério. Vou selecionar aqui o Dynamic Repeater. Vou arrastar para cá. E aí, esse campo aqui é um pouquinho diferente, que a gente tem que voltar aqui no site, né? Você pode pegar qualquer um desses e clicar em editar. Então, vamos lá. Tá aqui no painel WordPress? Vamos supor, você se confundiu. Vamos lá. Painel WordPress, cardápio, clica, seleciona. Basicamente, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai precisar desse campo aqui, ó. Então, o source vai ser tamanhos, porém, ele não vai encontrar ainda o campo. Tá vendo que ele tá encontrando? Porque, ó, o source é isso aqui, o tamanhos. Porém, eu vou precisar comigo comunicar e puxar o tamanho que eu quero, que é esse daqui, que é essa variável. Você pode clicar aqui que ele já copia. Vou vir aqui, vou excluir tudo e vou colar. Rafa, vai funcionar? Não, porque tá errado. Eu quero te mostrar aqui porque são possíveis problemas que você pode fazer. Pode ocorrer com você, na verdade, né? Você pode só colocar os tamanhos aqui e achar que vai aparecer alguma coisa aqui no site. Não vai aparecer. Tá errado. Ah, copiei, Rafa. Colei. Tá errado também. Porque, veja só, você precisa colocar porcentagem, tanto no início quanto no final do campo. Então, vamos agora com a porcentagem. E olha só, já pode ser aqui o tamanho médio e tamanho grande. Vou vir aqui em estilos e vamos trabalhar um pouco essa tipografia. Então, tipografia secundária, vou colocar 0,37M, que é equivalente a 14 pixels. Vou vir aqui e ajustar a cor, né? Então, itens. Vou vir aqui e colocar a cor. Vou trabalhar o espaçamento também aqui, galera. Olha só. Uma margem na direita para não ficar apolado, né, velho? Fica zoado. Tá bom? Então, você pode aumentar ou diminuir e ficar à vontade, beleza? Vou aproveitar também e vou puxar agora um widget chamado lista de ícones. eu vou arrastar eu vou arrastar ali para cá posso excluir isso daqui então, vamos lá. Você clica aqui em cima, né? Pesquisa por lista de ícones ou icons arrasta para cá. Feito isso, seleciona ele e veja que eu estou mexendo aqui, ó, lista de ícones. Rafa, estou em dúvida, onde você está mexendo? Como que eu faço para saber? Só olhar aqui em cima, itens ó, imagina, enfim. Vou pegar ele, vou ajustar e aqui eu vou editar tamanhos clico aqui em cima e aqui eu vou editar size na verdade, arrow e eu vou pegar aqui um ícone que represente tamanho que pode ser esse aqui. Seleciono o que é inserir vou ver aqui em estilo texto e vou colocar a cor primária e a cor do ícone S. Mais uma vez, eu preciso dar uma margem negativa aqui, então lista de ícones avançado dá uma margem negativa a gente precisa juntar um pouco mais isso, né? Está tudo muito meio separado posso até selecionar o container aqui nessa parte de espaço entre os elementos e mexer um pouquinho mais, tá? deixa um pouco mais junto está tudo muito separadão e aí eu volto aqui simplesmente vou só ajustando aqui para ficar um pouco mais assim perfeito vamos agora adicionar o nosso botão e aí para colocar o botão tem duas maneiras você pode vir aqui botão arrastar para cá pode colocar aqui como justificado ver detalhes você pode colocar um ícone por exemplo burger e aí você pode mexer só que olha só a qualidade desse botão e olha só a qualidade se eu pegar aqui imagem arrastar e pegar o botão que eu criei no meu próprio computador que foi deixa eu me ver acho que é esse aqui ó ver detalhes eu criei ele no Figma e simplesmente eu trouxe aqui para o site e eu tenho muito mais opções de personalização tá? vou clicar aqui vou pegar no meu computador e arrastar olha só esse tipo de arquivo não é permitido por motivos de segurança putz Rafa tem um problema e agora? o que a gente vai fazer? quem vai me salvar? vamos lá dou a atualizar o arquivo que eu vou puxar ele tá em SVG o que que significa? que ele não é o PNG padrão o JPEG padrão para subir esse arquivo no WordPress eu preciso ou instalar um plugin de SVG ou habilitar uma opção que eu vou te mostrar agora então presta atenção você vai fazer o seguinte acessa o painel administrativo do WordPress vem em Elementor configurações recursos e aí você simplesmente vai habilitar na verdade não é recursos não é avançado você vai habilitar essa opção permitir envio de arquivo sem filtrar se ativa salvar alterações pode voltar aqui para o site e atualizar que você vai conseguir fazer o upload do SVG uma outra forma é você vir em plugins e adicionar novo porém nesse caso não precisa só fazer isso que eu te mostrei mas eu estou te mostrando de uma segunda maneira e aí está lá esse plugin aqui SVG Support ou esse daqui Save SVG que vai funcionar da mesma forma então vamos ver agora mais uma vez vou pegar a mesma imagem deixa eu até mostrar aqui a mesma imagem em SVG vou arrastar olha só CTA.SVG clica em selecionar e agora ela foi esse primeiro botão que eu vou excluir porque eu não quero eu quero utilizar esse daqui como que eu personalizo o SVG primeiro coisa antes de a gente mexer nos tamanhos vamos colocar o link nele então vou vir aqui em link URL personalizado clico em tag dinâmicas e seleciono aqui o URL do post dessa forma o que eu estou fazendo quando eu clicar no botão ele vai para o post individual a página individual aqui desse item vou vir aqui colocar o tamanho completo posso vir aqui em estilo e mexer no tamanho eu vou usar o pixel nesse caso que eu acho que vai ficar melhor eu quero que esse botão ele fique mais ou menos quase o tamanho da caixa mais ou menos assim tem grandão bem bonito perfeito galera deixa eu clicar aqui nessa setinha para eu ver que é para visualização cara já acho que está bom já acho que ficou legal você pode vir aqui nesse ícone de modo responsivo e dar uma olhadinha como que ficaria no tablet como ficaria no celular no celular que faz sentido a gente diminuir um pouquinho o tamanho do botão e alinhar ele à esquerda a gente está um pouquinho assim aumentar um pouco mais deixar mais ou menos assim no celular 300 pixels lembrando que quando a gente mexe aqui no celular você vê que os itens que a gente pode mexer ele tem um ícone de celular logo eu mexo aqui no celular e não altero nada do desktop feito isso vou dar um atualizar já está a nossa primeira listagem criada vou clicar aqui em fechar e vamos criar a nossa segunda listagem que vai ser a listagem de taxonomias que é bem simples também vai ser até mais fácil que essa vou vir aqui novamente em Jet Engine Listings vou vir aqui a DD New e vou puxar aqui um Terms Terms é a mesma coisa que taxonomia ou categorias qual categoria que eu quero criar esse loop? é categoria de delivery certo? então seleciona ela e que você vai renomear da mesma forma então loop vou colocar aqui loop de categoria vou vir aqui em Create List Item carrego aqui para a gente vou clicar na engrenagem de configurações List Inserings e vou diminuir aqui o tamanho para mais ou menos 400 somente para a gente ter que ir para visualização e esse vai ser super simples porque simplesmente vou colocar aqui no mais vou pegar o edit chamado Dynamic Image esse aqui e agora eu vou pegar o campo chamado Imagem da Categoria ele puxa a imagem da categoria aqui para mim vou tirar aqui o Lace Load aqui link Imagem para a imagem ter link eu vou marcar vou vir aqui em Estilo e vou colocar uma borda de uns 5 pixels para a gente ter aqui um arredondamento vou dar um atualizado simples esse foi a nossa listagem de categoria para a gente utilizar o nosso site caso você queira você pode selecionar o container você pode ver que entre o container e a imagem tem um espaço como você sabe quando eu seleciono o container ele fica com essa borda rosa em volta dele selecionada porém a imagem você vê que ela tem um espaço entre os dois eu posso selecionar o container então clico aqui para selecionar clico em avançado e clico aqui para desativar o padding dessa forma eu tiro esse espaçamento então atualizar e perfeito já temos agora nossa listagem personalizada e aqui o passo 3 foi concluído com o CES e agora a gente vai para o passo 4 a gente vai criar as páginas em si pegar tudo isso que a gente desenvolveu e agora levar para o site então galera vamos dar continuidade aqui ao passo 4 então finalizamos aqui o passo 3 no passo 4 a gente vai mexer no design em si então aqui a gente montou toda a infraestrutura que a gente precisava agora simplesmente só pegar e criando o cabeçalho cabeçalho, rodapé e criando as páginas e mexendo no design vamos começar criando o cabeçalho e aí para criar o cabeçalho a gente precisa do menu e para criar o menu a gente precisa das páginas então já vamos dar andamento aqui seguinte aqui no painel administrativo do WordPress você vem em páginas vem aqui em adicionar nova e a gente vai até a página home vou cair em publicar publicar volto aqui vou vir aqui em adicionar nova novamente vamos ter a página ver cardápio e aqui um erro que muita gente toma cuidado é o seguinte cuidado você não pode colocar o mesmo nome do CPT para o nome da página então a gente tem um CPT cardápio eu não posso vir aqui e criar uma página chamada cardápio com o mesmo nome que vai ter a mesma slug tá porque vai dar interferência e vai dar problema então o nome que você colocar na página tem que ser diferente do que você tinha colocado no CPT vou cair em publicar então home ver cardápio adicionar nova e vou criar a página de contato publicar publicar volto aqui se eu vir aqui no meu site ele tá vindo tá vindo aqui a página de arquivos eu preciso fazer que abra a página da home que é minha página inicial como que eu posso fazer isso eu preciso falar isso por depressa então eu venho aqui em configurações vem em leitura marca a suspensão sua página inicial exibe o que? uma página estática a página que eu quero mostrar é a página home vou vir aqui em salvar alterações perfeito se eu atualizar agora o meu site ele já muda aqui tá abrindo a página home certinho agora a gente precisa criar o menu então criamos as páginas vamos criar agora o nosso menu pra criar o menu é bem simples você vai vir aqui em aparência vem aqui em menus aqui você vai dar o nome pro seu menu eu costumo renomear pra menu principal e venho nesse botão aqui criar menu esse botão azul eu clico sobre ele feito isso agora eu vou adicionar o que eu quero que apareça no meu menu então eu vou querer que apareça a página home a página ver cardápio a página de contato selecionei as três clica em adicionar o menu quero também que apareça as minhas categorias que a gente já cadastrou que foi hambúrguer acompanhamentos e bebidas você fala pro Rápido então é só vir aqui em categorias selecionar e pronto isso aqui olha só o problema as categorias que mostram aqui é a categoria desses posts tá vendo que vem pro padrão no Wordpress mas não é isso que a gente tá mexendo a gente tá mexendo aqui nas categorias referente ao cardápio né pra aparecer aqui você vem nessa opção chamada opções de tela aqui no canto superior direito e você vai marcar a taxonomia que a gente criou que foi categoria delivery feito isso ele vai abrir agora a aba e agora sim eu consigo selecionar vou clicar nessa opção de selecionar todos adicionar o menu vou vir aqui em links personalizados vou colocar um hashtag porque aqui não vai pra página nenhuma e aqui no texto do link eu vou editar categorias e por que eu fiz esse link aqui que não vai pra lugar nenhum porque ele vai ser somente pra abrigar esse meu menu então eu vou pegar categorias vou arrastar pra cá e agora eu vou pegar aqui hambúrgueres e vou transformar o hambúrguer em um submenu de categorias simplesmente selecionando e puxando aqui pro lado acompanhamentos e bebidas agora é só a gente renomear então vou transferir ver cardápio aqui pra segunda posição e categorias vou colocar em último dessa forma que fica aqui o nosso menu feito isso vou clicar com o botão salvar menu e perfeito já tá aqui o nosso cabeçalho criado nosso menu na verdade agora a gente precisa mexer na parte da design do nosso cabeçalho como que faz modelos construtor de tema ou se eu tiver em inglês já tá escrito theme builder você vai clicar aqui pra abrir ele vai vir pra essa aba aqui no cabeçalho basta você clicar em mais ou então clicar em mais aqui também dá no mesmo clicando aqui ele vai redirecionar a gente pro Elementor podemos fechar essa pop-up que aparece vou vir aqui na minha engrenagem de configurações e vou renomear pra não ficar esse nome estranho eu gosto de colocar aqui o cabeçalho o header eu gosto de deixar bem renomeado bem bonitinho e agora a gente vai criar o cabeçalho que vai aparecer na parte superior do site depois a gente vai criar o rodapé que vai aparecer na parte inferior e aí dentro do cabeçalho e dentro do rodapé vão vir as páginas e o conteúdo em si como que eu vou mexer nesse cabeçalho vou começar aqui adicionando uma estrutura de linha vou vir aqui em estilo clássico e vou alterar esse cor de fundo já vou vir aqui avançado vou trabalhar um pouquinho o padding em em de mais ou menos uns 2 em superior 2 em inferior no meu container dentro desse container eu vou adicionar um widget chamado lista de ícones você pode procurar ele por aqui ou então aqui na barrinha você pesquisa lista de ícones se eu tiver em inglês você acredita em ícon enfim liste ícon tá aqui a minha lista e nessa lista eu já quero facilitar o contato com a pessoa meu possível cliente que vai comprar aqui dentro do meu delivery então eu já vou colocar informações como horário de funcionamento telefone de contato e endereço então a gente pode vir aqui você clica em cada um ele abre para você digitar vou pegar aqui o primeiro e vou digitar aqui as informações o segundo mesma coisa assim por diante deixa eu colocar aqui o horário de funcionamento e esse terceiro vai ser o endereço beleza veja que em cada um desses eu tenho um ícone e eu consigo personalizar esse ícone também você vai clicar sobre ele vai abrir esse pop-up e aqui tem vários ícones que você pode ir navegando ou então você pode pesquisar por exemplo se for fome você pesquisa em inglês você consegue achar ícones de telefone aqui whatsapp e assim por diante vou pegar aqui um de whatsapp venho no próximo clico sobre ele vou pegar aqui um chamado clock né que é relógio clico em inserir e esse último que é endereço eu vou clicar sobre ele e vou pesquisar por map selecione e clico em inserir também vou vir aqui em estilo vamos mexer um pouquinho nesses estilos o ícone eu vou colocar ele na cor laranja na verdade a cor amarela combina melhor e o texto eu vou colocar na cor branca porque eu não quero também chamar muita atenção para essa área ou dar tanto destaque vou vir aqui na lista na verdade de conteúdo e colocar em linha e posso vir aqui no meu container layout e centralizar essa informação eu quero que fique bem ao centro dessa forma aqui mesmo tá Rafa quero adicionar mais informações de contato clique em adicionar item cara e você vai digitando as informações de contato que você quiser recomendo colocar só as principais aqui nessa área porque a gente já vai ter página de contato beleza clique em mais novamente eu vou adicionar aqui uma outra estrutura de linha já vou vir aqui avançado aquele pé superior e inferior vou colocar 2M tanto na parte superior quanto na parte inferior volto aqui na minha aba de widgets clicando aqui nesse quadradinho eu volto aqui na aba de widgets e vou pegar o widget chamado logotipo do site perfeito vem aqui para a gente consigo limitar a largura dele vou deixar aqui cerca de 20% dessa área volto aqui para a minha lista de widgets e vou pegar agora o widget de menu vejo que eu tenho aqui o WordPress menu vai ser isso aqui mesmo vou selecionar arrastar para cá veja que aqui em menu ele está puxando o meu menu principal que foi esse menu que a gente criou olha só o menu principal se tivesse 2, 3 vários outros menus você teria que clicar aqui e selecionar vou deixar assim mesmo vou mudar a cor para marrom aumentar aqui o tamanho para mais ou menos talvez 1,5m por enquanto aqui eu consigo ajustar espaçamento horizontal espaçamento vertical e aí eu costumo trabalhar somente esse último espaçamento aqui que eu prefiro acho que é melhor para trabalhar outra coisa quando eu passo o mouse em cima está vendo que ele tem um ponteiro aqui embaixo um underline se eu venho aqui na parte de conteúdo ponteiro sublinhado eu posso alterar e colocar por exemplo em cima e embaixo ter outras opções aqui para poder trabalhar eu vou vir aqui colocar nenhum não quero nada quando passa o mouse em cima aparece o laranja e a cor ativa eu quero laranja também o que significa esse cor ativa? quando eu estiver na página de contato ele vai me mostrar contato na cor laranja uma coisa que eu posso fazer é inverter também colocar assim laranja para ficar mais chamativo e quando passar o mouse em cima eu só altero aqui para outra cor é uma outra forma de a gente mexer nisso daqui também vindo aqui na parte avançado largura eu vou colocar em personalizar deixo aqui em porcentagem e aí eu consigo aumentar e eu vou deixar aqui mais ou menos talvez em 60% então eu tenho 20% aqui para meu logotipo e tenho 60% aqui para o meu menu aí fica outros 20% para colocar o botão vou ver se vai ficar bom ou não então eu vou olhar isso à direita beleza vou pegar aqui o LX de imagem e arrastar para a gente pegar aqui o botão de WhatsApp clico sobre ele clico sobre ele vem aqui no meu PC vou pegar o botão de WhatsApp que inclusive vai estar no material didático grátis para vocês ou então você comprar o template também o template já vem todo montado o link vai estar na descrição vou vir aqui na parte de link e vamos trabalhar plenamente o link como que a gente vai colocar esse link aqui e pedir no WhatsApp vamos lá você vai abrir um site e a partir dele a gente consegue tirar o link e a partir do link a gente só cola aqui para ficar o botão funcional você pesquisando aqui no Google link para o WhatsApp você vai encontrar esse site chamado Convert e aqui você pode estar o seu número com o DDD pode colocar seu e-mail ou uma mensagem pré-programada clica em gerar link e você pode copiar isso copiando esse link você vem aqui e cola no seu site dessa forma a pessoa clicando nesse botão ela vai lá para o seu WhatsApp para fazer o pedido só que aí uma coisa super importante é o seguinte é você garantir que a pessoa o seu cliente ele não perca do navegador o seu site como que você faz isso? vindo nessa engrenagem e selecionando essa opção abrir em nova janela o que isso significa Rafa? que o cliente quando ele clicar nesse botão vai abrir a aba vai abrir esse link porém uma nova janela mantendo a janela aqui do seu site aberta vindo aqui em estilo vou ajustar aqui a largura deixar mais ou menos assim deixa eu ver se eu consigo alinhar isso à direita menos assim vamos trabalhar o alinhamento vindo aqui no container layout eu vou colocar ao centro aqui e vou colocar espaço entre aqui beleza esse botão talvez eu vou aumentar um pouco mais o tamanho dele deixar ele mais ou menos assim só que aqui eu também vou vir avançado colocar a largura dele e aí vou personalizando igual eu fiz com os outros vou deixar aqui em 20% deixa eu ver se eu vou conseguir ajustar aqui a largura em porcentagem deixa eu colocar aqui tá consegui ele fica exatamente nessa caixinha que eu defini tá vendo mais ou menos assim então o que eu fiz nesse botão coloquei a largura dele em 20% pra ele ficar na caixinha aqui né essa parte que tem essa bordinha e aqui em layout defini a largura máxima aqui não mexe muito mas aqui é só pra limitar o máximo de largura que esse botão vai ter mas o que vai definir mesmo é aqui ó a largura que a gente colocou em pixel aumentando ou diminuindo que eu vou deixar mais ou menos assim deixa eu ver como que ficou ficou bacana talvez só colocar um espaçamento nesse menu aqui e os 10 pixels só pra ficar um pouquinho mais distante desse botão mas em geral já tá um cabeçalho bem bacana aqui que a gente fez aqui a tipografia caso você queira pode colocar um pouquinho de espaçamento de 0,4 você consegue colocar um espaçamento entre cada letra né se tiver achando que estiver muito junto aumentar ou diminuir se ficar muito muito grande fica feio muito colado também eu vou deixar mais ou menos assim tá perfeito posso ficar nessa setinha só pra rascunho então o nosso cabeçalho já tá criado só que aqui tem um problema a gente precisa otimizar agora pro mobile como que a gente faz pra otimizar isso aqui pro mobile? bem simples você vai ficar aqui nessa nesse ícone de modo responsivo no canto inferior esquerdo clicou sobre ele vai abrir aqui a barrinha pra gente clica aqui no tablet e vamos ajustar no tablet e depois vamos ajustar no celular essa área não vou mexer já acho que tá bacana só vou mexer aqui nessa parte talvez aqui aumentar a largura dessa logotipo pra mais ou menos uns 40% o menu eu vou diminuir aqui ó vindo avançado a largura dele eu vou ajustar pra mais ou menos uns talvez 10% vou tirar aqui a margem na direita ó eu clicando aqui desativei já tá então 40% pra logo na verdade acho que a logo ficou muito grande ainda vou deixar 35 então 35 mais 10 dá 45 aí os outros 55 né pra completar 100% eu coloco aqui na imagem então seleciona a imagem seleciona aqui avançado vem aqui na largura porcentagem vou colocar 55% beleza deixa eu vir aqui no meu container vou colocar aqui sem envolver ok a largura aqui talvez faz sentido diminuir ok vamos ajustar ele tá passando pro lado assim deixa eu ver porque ele tá passando pro lado talvez ajustar aqui o conteúdo ok mais ou menos assim esse menu galera quando eu clico ele empurra tudo pra baixo tá vendo como que a gente ajusta isso bem simples tá se eu venho aqui em conteúdo você vai marcar essa opção largura total ele fica assim só que cara esse menu ainda não tá legal porque eu posso vir aqui em estilo e mexer nesse botão ó o botão de alternar que é exatamente esse botãozinho aqui eu posso colocar a cor de fundo dele assim ó e deixar mais o estilo aqui do meu site posso vir aqui na lista suspense e alterar a cor de fundo também aí eu vou ter que alterar a cor de texto posso mexer aqui na tipografia então olha só essa é a tipografia que aparece eu posso colocar a minha tipografia primária e mexer aqui no tamanho colocando talvez aqui um e meio em pra não ficar tão grandão ó dessa forma quando passar o mouse em cima a cor de fundo eu quero que fique amarela e a cor de texto eu vou manter branca pra que fique dessa forma e quando tiver ativo a cor de fundo vou deixar o nosso marrom e só vou deixar aqui o amarelo a cor de texto ativo beleza dando continuidade galera vem aqui agora no modo celular aqui nesse W que significa largura né o image eu vou colocar 420 pixels tá beleza e agora eu vou ajustando então por exemplo a primeira coisa é colocar espaçamento nos lados tá como que eu faço isso seleciono aqui o container bem avançado veja que eu tenho um pad superior de dois em e dois inferior eu vou fazer o seguinte eu vou colocar dois superior e inferior e dois e um na verdade pro lado direito e um pro lado esquerdo posso vir aqui agora e talvez centralizar essas informações e talvez aqui diminua um pouco o tamanho dessa tipografia então lista de ícones estilo texto tipografia tamanho coloco em M coloco 0.37 é melhor encaixado vou fazer algo parecido com essa outra seção então vem aqui avançado e também vou colocar o pad superior e também pad para os lados aqui é meu logotipo vou deixar mais ou menos o tamanho de 35 aqui vou deixar o tamanho de 10 mesmo e talvez aqui deixar 55 vou selecionar aqui minha imagem vir em estilo e ajustar a largura deixar menorzinha pelo menos assim se eu consigo alinhar ok talvez um pouquinho menor aqui botão um pouquinho a coisa menor acho que assim tá bom se eu vim aqui dar uma olhada aqui também perfeito tá aqui o nosso cabeçalho criado já otimizado para o tablet para o celular o que eu vou fazer agora vou clicar em publicar vou clicar aqui adicionar condição deixo aqui a opção todo site clique em salvar e fechar se eu fechar aqui agora e vem aqui para o meu site se eu passar uma voz aqui em cima vem aqui em visitar o site eu consigo ver como que está ficando então já está aqui nossa arte com o cabeçalho criado aqui cara acho que ficou ruim tem que ajustar quando eu passo uma voz acima aqui essa tipografia ficou muito pequenininha como que eu posso voltar aqui para o cabeçalho tem duas formas aqui no próprio página home se eu passar uma voz aqui em cima eu consigo ter o cabeçalho eu clico aqui ele já vai me levar para lá ou então eu sigo o mesmo caminho que a gente fiz anteriormente modelos consultor de tema vem aqui em cabeçalho e clica em editar vai dar no mesmo tá vamos lá aqui seria a parte de vista suspensa talvez eu possa aumentar um pouco essa tipografia vai ficar dessa forma e aí deixa eu ver se vai alterar aqui o tablet celular o celular está muito grande eu só vou vir aqui vejo que aqui no celular né o WordPress menu estilo tipografia no celular eu tenho o ícone logo se eu alterar aqui não vai alterar o desktop tá vou deixar um pouquinho menor isso 1.25km eu vim aqui no site agora dou um atualizado para a gente ver olha só deixa eu ver se ele carregou agora sim beleza galera então está aqui o nosso cabeçalho criado vamos dar início agora a criação do nosso rodapé vai ser bem simples né mas vai ficar bem bacana e bem bonito para criar o rodapé a gente volta aqui no nosso painel administrativo do WordPress vem aqui em painel ou então a gente está aqui WP e FIA Indim conforme eu já expliquei para vocês você vai vir aqui em modelos consultor de tema vem aqui em rodapé clica aqui adicionar novo aí vai vir aqui para a gente vou clicar aqui no X beleza vamos trabalhar agora o nosso rodapé rodapé eu gosto de fazer ele de um estilo aqui que eu acho que fica bacana tá é colocar logotipo coloca o menu coloca os contatos as redes sociais é isso que eu vou mostrar para vocês eu vou cair mais eu vou adicionar aqui uma estrutura de quatro containers então olha só não é esse daqui a gente está utilizando tá esse aqui vou vir aqui em estilo clássico e vou alterar a cor de fundo na verdade eu vou colocar um degradê eu vou colocar a nossa cor primária repita a cor primária aqui beleza agora eu clico aqui em cima eu posso ajustar um pouquinho e talvez puxar um pouco para o laranja mais ou menos assim só para dar uma diferenciada eu consigo mudar o ângulo colocando da esquerda para a direita puxar um pouquinho aqui beleza vem avançado e vou trabalhar um pouquinho esse page então eu coloco o page aqui mais ou menos com 5 em superior e 5 em inferior vou pegar aqui a logotipo vou arrastar para cá o nosso list de logo ok então galera uma coisa que a gente tem que saber é que aqui a gente tem 100% então 25% aqui 25% aqui olha só 25% nesse outro e assim por diante então tudo que você vai fazer aqui você divide por 100 e vai somando eu quero que a logotipo pegue um espaço maior o que eu posso fazer? vim aqui e aumentar vou deixar aqui 40% e veja que eu tenho outras 3 colunas eu vou abrir aqui a calculadora para pegar então por exemplo são 100% já tirei 40% aqui da logo sobraram outros 60% divido por 3 vai dar 20 então eu seleciono cada um dos outros dois e coloco 20% cada um vou ver se vai ficar bom ou não caso não fique a gente ajusta tá? beleza vou alinhar a esquerda ok agora vamos começar a construir aqui nosso cada uma dessas colunas então ok já construímos a primeira agora a segunda terceira a quarta para a segunda vou arrastar o list de título e vou digitar aqui menu vou vir estilo vou adicionar a cor branca talvez colocar o tamanho aqui os 2,5M como essa tipografia a tipografia que ela é mais para título ela não é uma tipografia tão bem legível apesar de combinar bem nesse site ela não é uma tipografia legível que você vai utilizar o tempo todo em todos os locais porque senão acaba ficando ruim de ler ela porque ela parece que é meio escrita a mão meio rabiscada eu vou colocar um pouquinho de espaçamento entre a tipografia espaçamento de letras para que fique um pouco melhor para conseguir ler e enxergar isso aqui no site vou pegar aqui o ícone na verdade o edit de menu então aqui é o WordPress menu seleciona clica e arrasta para cá perfeito eu vou fazer mais ou menos as mesmas configurações que a gente fez aqui no cabeçalho então vou tirar aqui o sublinhado já vou colocar aqui largura total vou colocar aqui a cor do texto branca mesmo hover pode ser o laranja e ativo eu vou colocar o laranja deixa eu colocar o layout na vertical em relação ao espaçamento aqui eu vou zerar os dois e vou colocar o espaçamento nesse último deixar mais ou menos assim talvez ajustar um pouquinho aqui o espaçamento das letras para ficar um pouco mais legível e aumentar talvez um pouquinho aqui colocando 1,25M acho que ficou bacana botão direito copiar botão direito colar seleciono coloco aqui contatos vou pegar aqui o grid chamado lista de ícones que a gente já trabalhou aqui no nosso cabeçalho e aqui eu vou colocar as mesmas informações de contato telefone horário de funcionamento você pode colocar e-mail também para esse site acho que atendimento via telefone ou whatsapp é o que mais faz sentido então eu vou deixar assim você pode colocar e-mail aqui colocar endereço também para dar possibilidade do cliente retirar o pedido e agora nós vamos selecionar cada um dos ícones e colocar cada ícone respectivo ao contato que a gente distribuiu então aqui whatsapp esse segundo relógio de horário de funcionamento e esse último de location né o map de localização vem aqui em estilo ícone vou alterar aqui o ícone para amarelo a cor do texto vou deixar branca e para seguir o padrão vou deixar esse mesmo tamanho aqui só que vou ter que aumentar um pouquinho né ficar 1,25 igual eu deixei desse lado se você estiver achando que ele estiver muito em negrito você pode utilizar a tipografia secundária também deixa eu mostrar para vocês e aí ficaria assim um visual mais clean tá eu acho que vou deixar assim por enquanto como eu vou ajustar aqui um pouco dos espaçamentos daqui a pouco a gente dá uma olhada mas nesse terceiro nesse último aqui né botão em direito copia botão em direito cola vou selecionar ele vou trabalhar aqui em redes sociais vou pegar aqui o link de social social icon né o ícone sociais seleciono, clico arrasto para cá beleza vim aqui adicionar item clico pesquisa aqui por Instagram por exemplo né pegar rede social mas aqui se fica tranquilo você pode pegar a rede social que você quiser simplesmente clico adicionar item e pesquisa o nome da rede social inclusive pô essa aqui eu não quero exclui ah eu não quero Twitter por exemplo exclui você vai de todo o jeito que você quiser em relação ao quando clicar nesse ícone e parar na rede social aqui da empresa é bem simples vou te mostrar também simplesmente você vai na sua rede social no caso aqui meu Rafão Mota Pro inclusive se você ainda não me segue cara recomendo demais que tenha um conteúdo diferenciado para vocês tá vai colar o link show quando a pessoa clicar vai cair aqui na sua rede social beleza basicamente é isso só copiar o link do seu perfil vamos agora ajustar a questão de cores vindo aqui em estilo vou colocar como personalizar a cor primária eu vou clicar aqui vou tirar essa opacidade e a cor secundária eu vou deixar o branco mesmo vou ajustar o padding espaçamento mais ou menos assim quando passar o mouse em cima eu vou deixar a cor talvez esse laranja perfeito clicar aqui para a gente ver aqui a logotipo acho que ficou muito grandona ainda talvez eu consiga tirar um pouquinho mais esse espaço eu coloquei 40% vou fazer o seguinte eu vou tirar o espaço de cada um desses containers porque o container conforme eu expliquei ele já veio com o espaçamento padrão você vem aqui em estilo você desabilita olha só ele vai tirar o espaçamento padrão aqui a gente vai conseguir ter um parâmetro um pouquinho melhor deixa eu ver beleza vou vir aqui em vez de 40% talvez deixar 35 agora a gente vem aqui e faz o cálculo de novo 100 menos 35 dá opa 100 menos 35 dá 65 divido por 3 1, 2, 3 containers certo? dá 21, 66 vamos ver se vai ficar bom 21, 66 21, 66 21, 66 achei que ficou melhor balanceado agora os espaçamentos ficou mais interessante em relação a tipografia talvez eu vou voltar aqui com a outra tipografia que a gente estava trabalhando antes só para me verificar aqui tá? mas agora acho que vou deixar um M para não ficar muito grandão talvez um 1,1 1,1 em beleza caso você queira diferenciar um pouquinho e gerar contraste nessa área você pode ficar o texto como cinza claro dá pouca diferença você nem enxerga mas eu acho que gera um contraste bacana vou vir agora na última área clicar em mais adicionar aqui a direção de coluna vou vir em avançado vou colocar um padding aqui de mais ou menos 2M superior vou vir aqui na parte de estilo então com o container selecionado estilo tipo de fundo clássico e colocar aqui a cor primária e talvez puxar um pouco aqui deixar um pouco mais escuro pouca coisa só para gerar um contraste entre as duas seções aqui os dois containers vou pegar aqui o list de título selecionar rastro centralizo aqui a tag HTML dele eu posso colocar como P de parágrafo e aqui você vai colocar o nome da sua empresa por exemplo eu costumo colocar assim você pode colocar política de profilacidade termos de uso eu vou deixar assim só vou adicionar um pouquinho os espaçamentos acho que assim fica bacana então a gente já deixou alinhado colocando cada um aqui até dar 100% a questão aqui dos containers adicionamos outro container alteramos o fundo e basicamente colocamos aqui um texto vou colocar aqui modo responsivo vou vir aqui em tablet então clicou aqui em modo responsivo vai abrir aqui a abinha clica no tablet para a gente ajustar a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar tudo em 100% então eu vou selecionar minha logo na verdade aqui é o container onde está a logotipo vou colocar aqui em 100% para 100% então porcentagem em 100% seleciona os outros vou fazer a mesma coisa então cada um aqui você vai colocar 100% porcentagem em 100% seleciona largura porcentagem em 100% agora o que eu vou fazer volto no container principal então olha só container interno container interno container interno vou selecionar esse que é o container principal vou marcar a inscrição de envolver ele vai dar essa quebra de linha para cada um ficar em 100% vou vir em avançado e vou ajustar um pouco esses pedras colocando o pad superior e inferior e também o pad para os lados agora o que eu posso fazer é deixar tudo centralizado aqui para ficar mais bonitinho selecionar item por item centralizar vou colocar aqui no WordPress menu o botão de alternar lembra que a gente tinha mexido? eu vou colocar a cor de fundo branca e a cor interna amarela ok posso vir novamente no container principal layout e aqui espaço entre os elementos eu consigo colocar um espaço aqui para que eles não fiquem tão colados estava muito colado estava feio beleza vem aqui no modo celular coloca a largura em 420 e basicamente e basicamente a gente pode vir aqui só ajustar que são de tamanhos colocar talvez aqui 1,5M para os títulos para não ficar tão grande essa área aqui também acho que está muito grandão essa logo eu posso talvez ajustar um pouco a porcentagem dela e diminuir esse daqui vai fazer a mesma coisa seleciono título estilo tipografia e coloco o e-mail outra coisa interessante é o seguinte vim aqui está vendo que esse texto está vendo a bordinha rosa ele está pegando 100% aqui da tela eu gosto sempre no tablet no celular colocar um pad no lado direito e esquerdo também para o conteúdo não ficar tão colado então eu vou fazer aqui a mesma coisa pad superior e inferior já estava beleza porém pad no lado direito e no lado esquerdo e agora o que eu consigo fazer se eu vier aqui na tipografia clicar sobre ela altura da linha eu consigo aumentar o tamanho então eu posso aumentar diminuir você vai ajustando então basicamente está feito aqui o nosso rodapé vou clicar publicar adicionar condição todo o site só vai fechar beleza galera cabeçalho está ok o rodapé também então basicamente aqui agora é só a gente criar as páginas mexer aqui na página home cardápio contato página individual página de categorias e ao final do site ao final do quarto passo aqui né se ela está com o site pronto vamos lá galera vamos começar aqui a página home vou vir em páginas clico aqui na página home e vou clicar editar com o Elementor para a gente começar a trabalhar nessa página vou clicar aqui na engrenagem de configurações vou esconder o título Rafa o que é o título é esse home que aparece aqui tá vendo vou esconder esse título e o layout da página coloca o elemento e largura total tá vou clicar aqui em mais vou adicionar aqui uma estrutura de coluna ok vamos adicionar aqui os elementos primeiro então a gente vai ter um texto eu vou escrever assim ó peça seu burger agora entrega rápida eu vou colocar ele como H1 que é o título principal aqui dessa página home e vou aumentar o tamanho os tamanhos de tipografia eu vou usar todos os EMS tá já mais ou menos assim bem grandão vou vir em avançado e a largura eu vou limitar para que ele não pegue toda essa área né eu quero que ele faça a quebra de linha e aqui eu posso selecionar o título e ajustar vou deixar mais ou menos assim 55% vou vir aqui estilo volto na tipografia e consigo ajustar um pouco a altura ó para ter um espaço melhor vou pegar agora um outro título vou fazer a mesma coisa que eu vou colocar um outro escrito de forma diferente vou colocar esse texto assim ó sabor inigualável qualidade excepcional experiência gastronômica única vou colocar ele na tipografia secundária vou colocar o tamanho aqui talvez 1M ok dessa forma eu gero o contraste entre o título principal e o título secundário e eu vou fazer a mesma coisa a largura eu vou colocar esse tipo de 5% pega agora o list imagem e me arrasto para cá vou pegar aqui o ver detalhes selecionar deixar a linha da esquerda colocar o link aqui eu poderia linkar para a página de cardápio ou eu posso linkar ou eu posso linkar fazer um link ângulo eu vou fazer isso tá vou digitar aqui hashtag e vou colocar aqui cardápio por exemplo vou vir avançado largura e vou trabalhar os mesmos 55% aumentar o tamanho acho que vou colocar com o pixel que eu consigo deixar maior assim assim acho que vai ficar bom ok verifica se fez igual eu agora vou vir aqui e vou aumentar um pouco essa altura aqui em altura mínima eu vou clicar aqui em vez de utilizar pixel eu vou usar o VH que é o melhor para esse caso aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho vou vir em estilo e vou colocar agora minha imagem de fundo eu poderia vir aqui trabalhar uma cor de fundo né deixar um estilo diferente enfim tem várias formas no nosso caso eu vou trabalhar uma imagem então eu vou clicar aqui e já montei uma imagem aqui no meu computador que é essa imagem tá então é ela que eu vou utilizar veja que ela tem 624 pixels de altura então eu vou ter que encaixar de uma maneira interessante aqui mas vou mostrar também como que faz primeira coisa subiu a imagem tem que subir a imagem com o tamanho correto não adianta pegar com a imagem aqui na internet e jogar aqui que não vai funcionar direito tá vai ficar mal otimizado então veja o tamanho correto das imagens mas enfim essa aula não é sobre criação de imagem tem vídeo no canal tem curso sobre isso também mas subir a imagem aqui com o tamanho correto utiliza aqui tamanho preenchimento completo né pra você encaixar ela perfeito posição superior centralizada ok vou vir aqui em layout vou centralizar todas as informações veja que desse título pra esse tem muito espaço e entre esse botão e esse título tem muito menos espaço então eu posso vir aqui nesse título e tirar um pouco né com um pouco de margem negativa nele eu deixei um pouco ele fica um pouco melhor alinhado aqui no site show outra coisa a cor do título e do texto tá como marrom e tá se confundindo com o fundo não gera o contraste pra gente conseguir enxergar vou fazer o seguinte selecionar os títulos e alterar a cor pra branca beleza acho que assim fica melhor show e agora o que a gente pode fazer deixa eu verificar se o tamanho da imagem tá correto não tá ah, mas por que não tá? veja que quando eu esconder o painel a imagem vai dar uma esticada logo a imagem tá menor do que deveria então eu posso vir aqui no container novamente e aumentar um pouquinho o tamanho até ela não dar essa esticada tá perfeito agora encaixou certinho vou cá atualizar vou cá nesse olho aqui ver alterações pra gente ver se encaixou bem cara, ficou sensacional ficou top é a imagem que que gera bastante bastante destaque pra esse site né ficou bem bonito vou deixar assim mesmo eu acho que tá bacana vou vir aqui na outra sessão né então eu vou adicionar uma nova sessão novo container enfim nesse container vai ser o hambúrguer do dia então eu vou alterar a cor de fundo dele pra cinza claro já vou dar o nosso patch superior e inferior de mais ou menos aqui uns 5 AM tá vou pegar aqui o título vou arrastar pra cá e vou adicionar aqui ó burger do dia ou prato do dia sobremesa do dia cara depende do tipo de site que estiver trabalhando né o nicho esteja trabalhando aí colocar o tamanho em 3 AM e agora o que eu vou fazer eu vou usar um widget chamado listing grid toma cuidado é grade loop não é esse outro aqui não é esse listing grid que é do jet engine esse widget tá vou selecionar vou arrastar pra cá ele fala por favor mostre o listing né selecione o listing pra mostrar ele a listagem pra mostrar no site e aqui eu vou pegar o loop cardápio delivery que a gente criou porém eu quero que ele abra como slider eu vou vir aqui em slider e vou habilitar dessa forma ele abre como slider mas ele não tá bacana tá porque vou vir aqui em general caso você não tenha cadastrado nenhum burger do dia você pode chamar uma mensagem traduzida em português ó não há pratos cadastrados ok só que aqui tá aparecendo todos os pratos e não só os pratos do dia e aí eu preciso aplicar uma configuração de carry né eu poderia fazer eu posso fazer tanto por aqui ou de uma maneira mais profissional que é você utilizar aqui o carry builder é você criar essa filtragem por aqui não vou mostrar aqui nesse vídeo porque no Jet Ninja Pro a gente mostra tudo sobre isso tem vários carries diferentes né nosso treinamento ninja fixe também mostra enfim quem quiser aprender vai estar no curso aí cara recomendo demais aqui eu vou fazer o mais basicão mesmo tá add the item vou selecionar vou puxar aqui meta carry então vamos lá com o liste e ingrede selecionado você vem aqui em post carry e seleciona aqui meta carry agora eu preciso falar pra ele qual que é o campo que eu quero puxar o campo que eu quero puxar deixa eu mostrar aqui pra vocês é esse aqui ó é o tamanho delivery na verdade não é esse último aqui é a oferta do dia copia aí slug certinho cola e não vai mostrar nada beleza não há prazo cadastrado só que aqui eu quero puxar o valor true dessa forma o que ele vai fazer quando o prato por true tiver habilitado essa opção ele mostra quando não tiver habilitado ele não vai mostrar você vai ver que ele tá mostrando aqui ó alguns pratos a gente vai fazer o teste na prática vou vir aqui atualizar ver alterações ele tá mostrando aqui o samurai picante então vamos ver se o samurai picante tá marcado ele tá com opção marcada ele tá mostrando aqui olha só samurai picante se eu vier e desabilitar essa opção atualizar e atualizar aqui no site olha só cadê o samurai picante ele tá mais aparecendo inclusive até o slide pode aparecer porque pra ter o slide ele precisa ter mais de 3 itens na tela se eu voltar e habilitar atualizar vim aqui no site dá um F5 volta a aparecer aqui show mesma coisa que os outros pratos você pode vir aqui e habilitar ah quero que apareça refrigerante também ó vou vir vou habilitar atualizar começou a aparecer tá vendo nesse caso eu não quero então vou desabilitar vou atualizar vou dar um F5 e você vai ver que ele vai desaparecer aqui show então esse é o filtro que a gente vai fazer a gente chama isso aqui de carry e aí tem o mais avançado que é você fazer aqui na verdade a forma mais nova de fazer através do carry builder você tem um construtor só dessas carries pra aplicar filtros você puxa um CPT e aplica um filtro de taxonomia um filtro de campo enfim tem N forma de fazer tá galera isso aqui vira super complexo dependendo do que você quer filtro de relation enfim não é o papo pra esse vídeo aqui recomendo você conhecer aqui nossos treinamentos pra aprender mais sobre isso ok vou fazer o seguinte agora com o liste e grid selecionado vou vir aqui em estilo slider e vamos trabalhar um pouquinho aqui os tamanhos pra não ficar nem muito grande é muito pequenininho deixa mais ou menos assim até pra não atrapalhar o nome do título da listagem né ok posso alterar a cor de fundo colocar o nosso amarelo que eu usei pouco aqui no site então puxar um pouco ele aqui ok tem um espaçozinho aqui em cima eu costumo dar um esse vertical gap zerar ele deixar dessa forma na verdade não eu até prefiro deixar zerado aqui eu puxo pela margem negativa que eu acho melhor ok agora o que eu vou fazer eu posso criar de novo uma estrutura ou então botão direito velho duplica olha só como que é mais fácil seleciono esse outro container avançado vou colocar a cor de fundo agora pra branca dessa forma já tem um contraste entre uma estrutura e outra e aqui eu vou ditar nosso cardápio vou selecionar vou manter aqui o mesmo só que aqui o slider eu vou retirar essa filtragem de carry vou retirar também quero que apareça tudo e aqui ele começou aparecendo pela batata deixa eu ver aqui em general e aqui push number eu consigo aumentar a quantidade de posts que vão aparecer então aparecer 12 10 enfim depende também muita quantidade que você tem cadastrado mas eu vou aumentar aqui a quantidade vou deixar tipo sei lá 50 aí ele vai aparecendo costumo colocar aqui também o laser load na verdade desde hoje não é load more eu coloco aqui infinite screw né conforme tem ele descadastrando ele vai mostrando aqui até o infinito outra coisa que você pode fazer aqui é ir em post carry e ajustar pra aparecer nessa área por exemplo por ordem de data e aí você altera aqui a ordem ele aparece de cima pra baixo nesse caso eu vou deixar assim poderia fazer aqui aparecer só hambúrguer também aí aplicaria uma carry e depois só acompanhamento em outra sessão é aplicar outra carry enfim não é objetivo desse vídeo montar uma estrutura mais complexa assim a gente acha que tá bom e você vai conseguir aplicar e vender pro seu cliente tá perfeito galera dando continuidade posso até aproveitar aqui ó botão direito de novo copiar desça até o finalzinho vem aqui em cima ó botão direito clica em colar por quê porque simplesmente eu vou vir aqui vou colocar categorias seleciono e agora eu vou usar um outro carry que agora vai ser o carry de categoria que a gente também tinha criado a gente criou dois lembra olha só já veio aqui pra gente também mas aqui nem tem muito que mexer nem tem muitas opções eu vou deixar assim mesmo e vou adicionar aqui uma estrutura antes de chegar ao finalzinho que é a opção da pessoa pedir aqui no whatsapp vou trabalhar aqui um talvez um amarelo com laranja ajustar aqui um pouco esse ângulo vou adicionar aqui um título posso copiar esse daqui que aproveita o tamanho faça seu pedido agora faça seu pedido no whatsapp ok e aqui eu coloco o botãozinho do whatsapp pra não ter que tirar o link de novo eu posso simplesmente vir aqui no meu cabeçalho e copiar como que eu faço isso? olha só preste atenção eu posso vir aqui na página a gente tá com o elemento acessar o cabeçalho posso vir em modelos consultor de tema vir no cabeçalho copiar o botão depois voltar na página ou se eu passar o mouse em cima eu consigo acessar o cabeçalho por aqui também eu venho aqui o botão direito copiar vem aqui agora edit página que ele vai sair da edição do cabeçalho e vai pra página desço até o final o botão direito eu colo seleciono o container vem em layout e só vou centralizar essas informações olha só que legal vem aqui vou dar um atualizar clicar aqui em ver alterações pra gente ver como que ficou cara, essa gente tá bacana bonito, moderno perfeito vamos agora trabalhar e otimizar esse aqui pra página tablet os dispositivos de tablet e de celular e depois a gente vai dar continuidade pra página de ver cardápio né página de contato categorias é página individual Rafa, qualquer página individual que eu não sei é quando você clica abre aqui a página do prato né e a gente vai fazer abrir a página do prato com mais detalhes então vamos lá vou clicar aqui em modo responsivo vou vir em tablet e vamos mexer editar container vou diminuir um pouco a altura vou diminuir aqui a tipografia deixar mais ou menos tudo aqui em uma linha talvez ajustar um pouco esse padding sempre colocando na direita e na esquerda para o conteúdo não ficar colado ok ajustar um pouco essa margem negativa que eu dei aqui e ajustar um pouco o tamanho deixar mais ou menos assim aqui também acho que a linha está muito colada se eu venho aqui em estilo eu consigo aumentar a altura de linha beleza vem aqui no outro contém né vamos trabalhar o patch inferior e pede nos lados vou selecionar aqui conteúdo colocar duas colunas ah no meu nome apareceu duas colunas deu problema não simplesmente ele não atualiza aqui né se eu clicar aqui ó e desabilitar ele vai atualizar automaticamente beleza deixa eu colocar aqui 20 e não vai alterar aqui o filtro mas isso é pra ok seleciono esse outro container vou fazer a mesma coisa patch superior e pede nos lados vou colocar pra aparecer em duas colunas e aqui a mesma coisa você vê que a questão de patch espaçamento é repetitivo porque é a base do web design né se não tiver espaçamento o site não funciona corretamente fica feio caso você queira você pode deixar habilitado o slider aqui ou então vir aqui e desabilitar vou vir aqui no modo celular agora e aí vou colocar lá no 420 ok no celular eu criei um banner específico para o celular tá porque não tem como a gente utilizar o mesmo banner para o celular e para o desktop é ilógico né desktop gigante celular pequeno não faz sentido tá vou pegar aqui o banner que eu fiz exclusivo para o celular que foi esse daqui ó já tá tudo recortadinho bonitinho passar pra cá selecionar beleza deixa eu primeira coisa vamos ajustar as tipografias colocar tudo em 100% vamos colocar isso aqui centralizado também esse outro é a mesma coisa conteúdo né centraliza aqui nosso botão eu posso tentar centralizar esse botão pelo próprio container ó seleciono o container layout se eu marcar aqui ó eu consigo centralizar ele posso vir aqui talvez colocar um padding na verdade precisa disso daqui né aumentar um pouco o tamanho ok colocar o em cima isso vou colocar os itens em cima só vou dar um padzinho aqui só para ajustar um pouco do lado esquerdo e direito também mais ou menos assim aqui eu vou aumentar até aparecer o hambúrguer deixa eu ver como que vai ficar ainda preciso de mais pads superior para o conteúdo ficar um pouco mais centralizado posso aumentar essa tipografia também um pouco também para dar essa quebra de linha ficar um pouco mais imponente assim ó bem grandão o celular e vamos ver cara já ficou bacana tá aparecendo bem o hambúrguer não tá ficando em cima do botão né e aí você abre no seu celular e vê se abriu legal se não abriu se ah porra o texto ficava ficando um pouco mais para baixo né aí você vem aqui ó e tira um pouquinho mais o padding enfim você vai ajustando tá sempre quando você for via para um cliente abre o seu larante para testar esse autoestrutura eu vou fazer a mesma coisa só que no seu lar o consumo diminuiu um pouco mais o padding ainda tá então diminuiu um pouquinho mais ajusta aqui o tamanho coloca uma coluna se você quiser ver como tá ficando se habilita e desabilita essa opção que ele vai dar o refresh aqui eu coloquei quanto? 2EMs tá então aqui mesma coisa seleciono estilo 2EMs uma coluna e aqui uma coluna também vou selecionar essa área vim avançado e botar um pouquinho o padding e vou selecionar tipografia e colocar 2EMs esse botão cara tá pequenininho demais vamos aumentar o tamanho dele pronto galera tá aqui nosso site relação a página home cara já tá ok tá vou atualizar então nossa página home aí tá ok bem bacana vamos pra página de ver cardápio depois a página de contato vamos seguir nessa ordem tá página de ver cardápio vai ser super fácil porque basicamente ela já tá pronta e eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai colocar nela vou deixar minha página home aberta e você já vai entender o porquê vem aqui no meu pagador de press vou ver aqui em páginas deixa a página aqui aberta que eu vou copiar alguns itens tá ver cardápio clico e vou caixar com o Elementor beleza clique aqui na engrenagem vou esconder o título colocar o layout da página Elementor Lagura Total então se você não pegou acho que foi muito rápido configurações esconder o título e layout da página Elementor Lagura Total também já mostrei isso aqui 300 vezes no site mas enfim o que a gente vai ter aqui galera burger do dia e o cardápio simples assim então o que eu posso fazer copio aqui da página home venho na página ver cardápio dou um colar pego meu cardápio botão direito copio vem aqui e cola pronto e ainda vou colocar ali o botãozinho de whatsapp do cardápio ctrl c ctrl v dou um atualizar ver alterações e pronto tá aqui nossa página de cardápio se você quiser tirar mais bonitinho você pode fazer o seguinte clicar aqui em mais adicionar aqui uma estrutura de container vin layout padding em dá um em mais ou menos aqui os quatro superior inferior vou ter aqui a cor e digita aqui ó como h1 que é o texto principal nosso cardápio outra cor pra branca e olha só que bonitinho ó então atualizar e pronto você tem aqui modo responsivo a única coisa que a gente vai precisar ajustar talvez seja isso daqui que a gente acabou de adicionar alterar a tipografia pra 2EM de restante tá ok já tá basicamente nossa página de cardápio é bem parecida com a página home né enfim vou pôr essa página de categorias que daqui a pouco eu vou mostrar as configurações é um pouco diferente mas enfim daqui a pouco a gente faz vamos ir direto pra página de contato e aqui na primeira vez que for editar a página você não consegue clicar e editar com o Elementor que não vai funcionar você tem que clicar aqui e editar a página e depois você clicar e editar com o Elementor tá ó editar com o Elementor aí você vai conseguir abrir essa página galera eu vou fazer os mesmos esquemas que a gente já fez tá então primeira coisa abrir uma página vem na engrenagem esconde o título Elementor largura total vou adicionar aqui uma estrutura de linha e já vou colocar a cor de fundo com o nosso cinza claro e vou vir aqui avançado aqui é da nossa peg superior e inferior posso pegar o título arrastar faça seu pedido agora talvez aqui dois e meio vai ficar um pouco maior vou deixar a tag como H1 e aqui eu vou colocar é faça o pedido agora no WhatsApp vou colocar o nosso botão de WhatsApp como já deixei criadinho aqui na outra página só copiar botão copiar colar ctrl ctrl v então botão direito você copia e cola deixa eu centralizar isso daqui eu posso centralizar via container seleciono container layout e aqui eu só centralizo copio o título botão direito colo coloco como H2 e aqui eu vou estar nos encontre aqui vou pegar esse de ícone na verdade aqui eu posso ter pegado do rodapé olha só vem aqui a gente está com o rodapé seleciona e eu copio se eu ver uma coisa aqui talvez a gente consegue diminuir um pouco essa ah tá boa consigo diminuir um pouco a espessura e deixar um pouco menor até mostrar essa correção para vocês é basicamente selecionar aqui o menu e a lista de ícones e ao invés de deixar o peso em 600 deixa em 400 ele fica um pouco menor tá vendo um pouco menos espessura mas fica melhor para essa área vamos copiar a lista de ícones botão direito copiar deixa eu colocar aqui atualizar porque eu mexi no rodapé volto aqui na página e cliquei edit página botão direito vou colar perfeito vamos alterar aqui só a questão do da cor do texto e já acho que tá bacana tá botão direito novamente copiar botão direito colar vou editar aqui se preferir preenche esse formulário esse aqui form seleciono clico arrasto pra cá contato beleza então nome e-mail mensagem ok tamanho médio vou retirar o rótulo que é esse nome que aparece aqui em cima sobre cada campo vou vir em botões tamanho com a média também ok aqui vou estar entrar em contato e aqui em estilo a gente vai personalizar um pouquinho mais por exemplo vindo aqui em campo consigo alterar a cor de fundo pro nosso marrom a cor de texto vou deixar branca mesmo né borda vou zerar essa aqui que eu não quero borda botão caso você queira mexer na tipografia nas cores você consegue mexer por aqui também caso você queira enfim deixa aqui o monte você errar pra facilitar a leitura mensagens vou deixar a cor branca vindo aqui em conteúdo tá aqui a gente tem o formulário quando a pessoa preencher esse formulário como que eu faço pra receber esse e-mail né como que eu configuro vou te mostrar agora tá então a primeira parte que a gente só mexeu nas cores tipografia e layout do formulário agora eu vou te mostrar a parte lógica a parte lógica começa por aqui ações após o envio o que você quer fazer ah eu quero receber o e-mail marca e-mail ah eu quero conectar uma ferramenta de e-mail marca você consegue conectar aqui pode abrir um pop-up enfim tem várias coisas que você pode fazer inclusive enviar e-mail 1 e-mail 2 tá posso redirecionar pra uma página de obrigado não faz sentido nesse site mas você pode fazer também e tem essa opção coletar envios ah o que significa isso quando alguém preencher esses envios vão ser coletados pelo próprio Elementor ele vai vir parar aqui Elementor envios aí vai aparecer aqui os envios você vai conseguir exportar isso pro Excel eu não utilizo então eu vou retirar vindo aqui em e-mail coloca o seu e-mail aqui coloca o seu e-mail aqui também aqui é o assunto do e-mail então você coloca por exemplo nova mensagem do site Burger Ninja exemplo tá responder para você vê que quando eu cliquei ele não mostrou nada eu posso vir aqui atualizar a página dá um F5 isso aqui é um bug tá se atualizar a página ele soma esse bugzinho volta aqui no formulário e-mail responder para agora aparece as duas opções qual que eu devo selecionar Rafa? campo de e-mail né pra que você consiga responder o usuário com o campo de e-mail que ele utilizou aqui no form vindo aqui em mais opções as mensagens após o envio aparece uma mensagemzinha aqui de erro né de sucesso você consegue personalizar também ó e aqui você pode personalizar as outras eu vou só pra mostrar de exemplo deixa somente essa primeira tá vamos dar um atualizar aqui no olhinho ver alterações e já tá aqui no nosso site deixa eu fechar aqui fechar esse tá só otimizar agora pro celular né pro tablet pro celular e a gente já dá continuidade pra ir pras outras páginas cliquei aqui em modo responsivo tablet já tá bacana não vou mexer em nada celular deixa eu ver como que ficou tá o celular as fontes ficaram grandes itens muito colados então a primeira coisa seleciona aqui o meu container venho aqui em avançado e o pad vou colocar mais ou menos 3M superior e inferior e 1M tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo vamos selecionar aqui o título estilo e vou mexer aqui um pouco pra 1,5 deixa eu ver 2M muito grande vou colocar 1,5 e eu repito isso aqui com todos os títulos pra manter o padrão beleza restante pra mim já tá ok deixa eu ver não alterou nada desktop atualizar perfeito galera página de contato ok agora a gente vai pras últimas páginas que vão ser a página individual que é quando clica em algum hambúrguer pra mostrar mais informações sobre ele e a página de categorias que é a categoria hambúrguer acompanhamentos e bebidas tá então vamos lá galera seguinte vamos agora pra página individual dos hambúrgueres e aí dos quem estiver cadastrado aqui né vou fechar tudo painel administrativo do WordPress vamos bem passo a passo bem tranquilo tá primeira coisa pra gente trabalhar a página individual a gente precisa acessar o Theme Builder então você já sabe né modelos como estou de tema ou o Theme Builder se eu tiver em inglês a gente já utilizou aqui pra fazer tanto cabeçado quanto rodapé você vai vir aqui em post individual clique em mais beleza vou clicar aqui no X vamos clicar nessa engrenagem de configurações primeira coisa que eu gosto de fazer aqui no relação a título é alterar e deixar o nome por exemplo página individual delivery aqui em visualizar configurações eu preciso falar por Elementor né é aonde que eu quero aplicar essas pré-visualizações pra mim conseguir enxergar isso então eu quero aplicar em cardápio e aqui eu posso pegar qualquer item vou pegar aqui um hambúrguer por exemplo tá porque aqui eu vou pré-visualizar o que eu tô fazendo eu vou aplicar e depois a gente vai ver no site vai se aplicar em todos aqui os índices no nosso cardápio você vai clicar aqui em aplicar e visualizar vou cair mais vou adicionar aqui uma estrutura de coluna caiu aqui pra gente vou pegar e vou colocar o contêiner interno não gosto de trabalhar muito o contêiner interno dessa forma mas eu vou precisar aqui pra colocar uma cor diferente nessa área aqui vou diminuir essa largura e vou pintar na verdade eu vou ter que diminuir a largura do contêiner principal assim então vamos lá recapitulando se você clicar aqui em navegador você consegue ver onde eu tô mexendo você consegue acessar mais fácil então esse é o contêiner principal vou deixar a largura dele mais ou menos em 800 e aqui eu tenho um contêiner interno vou deixar o padrão aqui mesmo dentro desse contêiner interno eu vou colocar o nosso pad que a gente já tá trabalhando aqui talvez eu vou usar uns dois de pad em três vai depender muito aqui de como que eu vou enxergando as informações agora o que a gente precisa fazer colocar aqui as informações do hambúrguer né ou da pizza do açaí do bolo de pote enfim independente se você estiver vendendo você pode puxar a imagem de destaque que ele vai mostrar aqui uma imagem ou então lembra que a gente tinha criado o campo olha só galeria de fotos eu posso puxar a galeria completa como que eu posso puxar Rafa você vai pegar aqui o iris de carrossel de imagem seleciona clica e arrasta pra cá clica aqui em tag dinâmica clica aqui em jet engine gallery até aqui nada clica em cima e agora qual o field que eu quero puxar qual o campo né galeria de fotos olha só que legal vou aumentar aqui o tamanho colocar dois ó aqui em estilo a paginação vou colocar a cor branca e a cor ativa o nosso talvez amarelo que ele vai ficar passando aqui as fotos tá bom voltando aqui eu vou pegar agora o título do post o título do post é exatamente isso daqui o nome que a gente deu né ele é conhecido também como título do post se eu selecionar arrastar pra cá ele já puxa o nome aqui do hambúrguer e aí eu vou só alterar aqui a cor e eu vou deixar a branca vamos pegar aqui também a descrição a descrição também a gente pode puxar via conteúdo da postagem como ela é o campo padrão do WordPress eu consigo puxar ele por aqui também então seleciona clica arrasta pra cá aqui isso vou deixar talvez a cor dele no cinza claro e vou deixar a tipografia aqui no tamanho 087m que é equivalente a 14 pixels tá aqui na margem tá vendo que tem esse espaço aqui embaixo entre o texto né e a caixa que ele tá costumo dar uma margem negativa pra ajustar mais ou menos assim vou pegar o listo de ícones vou arrastar pra cá ok e vou estar aqui tamanhos clica aqui em ícone vou pegar a maceta arrow vou pegar essa daqui né que compreende a tamanhos estilo vamos trabalhar a cor do ícone laranja e a cor do texto branca tá agora vou puxar agora o nosso campo repetidor que é o nosso dynamic repeater seleciono ele vou arrastar pra cá e é aquele mesmo esquema que a gente tinha feito você vai vir aqui vai precisar copiar o nome né vai selecionar aqui tamanhos olha esse nome aqui deixa eu tirar aqui a tag spam vem aqui em estilo ajustar a tipografia eu vou usar o tamanho também 087m itens itens colocar aqui nosso cinza claro tá e basicamente a única coisa que a gente precisa aqui é colocar o nosso botão de whatsapp o botão de whatsapp a gente já tem pronto deixa eu ver a gente já tem pôndo na página home eu posso simplesmente vir aqui na página home e copiar tá aqui ó editar com o elementor como já tá com o link já tá tudo arrumadinho vou preferir copiar e colar mas aí já mostrei como você faz o zero também enfim as configurações tá só ajustar aqui a largura dele pra 100% e alinhar a esquerda deixa eu ver como que tá ficando tá essa caixa eu vou selecionar aqui o container estilo e vou colocar uma borda com arredondamento e estilo de borda sólido vou colocar o laranja mais ou menos assim que aqui fica uma bordinha mais interessante mais bonita na próxima seção eu vou adicionar aqui a nossa listagem com mais itens pra ele conseguir ver o cardápio completo por aqui também então vou cair mais vou adicionar aqui uma estrutura da nossa pad superior e inferior aqui de mais ou menos uns 5 em vim aqui em estilo tipo de fundo alterar corpo cinza claro beleza vou puxar aqui o título pra cá e vou editar mais itens talvez colocar um tamanho aqui de mais ou menos uns 3 em só que a gente tem um pequeno probleminha né que aqui tá muito colado então eu posso vir e dar uma margem também aqui de uns 3 em deixa eu ver como que vai ficar na verdade no container né seleciono o container avançado trabalha uma margem aqui de mais ou menos uns 3 acho que fica bacana beleza galera puxa o edit list in grid seleciona clica e arrasta pra cá qual o list que a gente quer o de cardápio beleza tá aparecendo aqui posso colocar pra aparecer até uns 16 itens mais ou menos aqui posso deixar em português né caso não tenha não apareça nada vai mostrar essa mensagem ok vou abrir tal slider antes de visitar o slider eu quero mostrar um negócio pra vocês veja que aqui é o ninja supreme e veja que aqui tá mostrando também o ninja supreme e aí eu não quero que mostre né porque a pessoa já tá vendo o prato aqui não faz sentido ela ver de novo nessa área que é pra mostrar outros itens relacionados e aí como que eu posso ajustar isso vim aqui em post carry add item seleciona aqui ó post e parâmetros de autor excluir post by id ou seja eu vou excluir o id desse post ou seja vai pegar esse post aqui e vai excluir pra não mostrar nessa listagem ó ninja supreme desapareceu e assim quando acessar esse outro na página dele ele vai mostrar aqui normalmente mas nessa área não vai ser listado selecionando vem até o final slider e abri a opção show agora é só a gente trabalhar com a parte de estilo e ajustar esse tamanho aqui de slider né olha só diminui um pouquinho ok ajustar aqui também background amarelo acho que tá bacana tá talvez nessa área ajustar um pouco o espaçamento dos itens posso colocar o preço também né um campo que a gente acabou esquecendo e aí eu pego aqui o dynamic field arrasto pra cá metadata meta field preço custou mais vamos fazer aquele esquema de colocar o cifrão não retirando aqui a porcentagem primário deixar a cor aqui laranja não acho que o amarelo vai ficar melhor e só aumentar o tamanho aqui pra uns 2 em tá perfeito clicou aqui em modo responsivo vamos ajustar pro tablet e vamos ajustar pro celular tá sabe o que eu achei tá bom aqui tá zoado vamos ver aqui ajustar padding primeiro né então assim tela está já quero que apareça somente 2 2 colunas clico aqui novamente pra mexer agora no celular coloca a largura em 420 beleza aqui vou diminuir o tamanho pra mais ou menos os 2 em aqui pra uma coluna show perfeito galera já tá aqui certinho tá vou clicar em publicar adicionar condição todos os singulares não vamos lá de novo publicar ir lá bispo pap aqui você não coloca todos os singulares você coloca pra aparecer no que a gente tá criando que é o cardápio seleciona aqui cardápio todos só vai fechar se eu vier agora no meu site fechar aqui e clicar agora nesse item olha só dá um f5 e ele abre aqui já na página que a gente desenvolveu e qualquer um que eu criar aqui eu abri ele já vai mostrar certinho tá na verdade faltou até um espaçamento nessa área aqui é bem simples de ajustar selecionando aqui itens na margem de uns 10 pixels na direita vamos ver ele fica com a margem aqui e aí qualquer um que a gente for acessar aqui dá um f5 né pra ele atualizar ele já veio aqui no layout de novo beleza olha só que bacana então essa é a página individual cara você poderia montar com outras coisas também né então aqui é só um exemplo ah Rafa eu achei que eu sei lá eu quero fazer de um jeito assim assado colocar mais texto né enfim alguma coisa diferenciada você consegue ajustar porque obviamente tudo que a gente fez aqui a gente criou do zero sistema de cadastro sistema de listagem e aí você ajusta o que você achar mais interessante tá bom então essa foi a nossa página individual vamos trabalhar agora a página de categorias é bem tranquilinho bem fácil muita gente acabar se confundindo não fazendo direito mas quero mostrar aqui pra vocês como é simples essa página primeira coisa se eu vendo em categoria você clicar aqui hambúrgueres ele abre dessa forma ele lista todos os hambúrgueres porém tá listrando nessa listagem ridícula aqui feio pra caramba ó aqui também e aqui bebidas o que que eu vou fazer simplesmente personalizar essa página eu não consigo clicar aqui a gente tá com elementor eu tenho que utilizar o time builder também então vamos lá uma olhada como ele faz modelos construtor de tema olha só o tanto de coisas que a gente usou o time builder cabeçalho rodapé página individual e vamos utilizar agora pra página de arquivos que em outras palavras é página de categoria clique mais aí vai vir pra gente fechar aqui no X clique mais vou adicionar aqui uma estrutura de coluna vou vir em estilo colocar aqui nossa cor vou colocar um degradê aqui igual eu tinha feito mais ou menos nessa área e aí vou trabalhar mais ou menos assim assim mais ou menos só pra dar uma diferenciada ajustar o ângulo e aqui eu vou dar o nosso pad superior e inferior mais ou menos uns 4M's tá vou pegar o título de arquivo vou arrastar pra cá clico sobre ele incluir contexto não ele sempre desmarca essa opção vem aqui em estilo e vou alterar a cor pra branca tá ok agora o que que eu vou fazer clicar em mais e vou puxar aqui o nosso cardápio só dar o pad superior e inferior também vamos puxar através do listing grid selecionar aqui cardápio delivery ok ah aqui você não vai puxar o loop de categorias não porque aqui eu quero listar os itens de determinada categoria logo tem que ser esse beleza aqui eu vou colocar vai ser vários aqui é ainda não foram cadastrados itens nessa categoria vou colocar a opção load more que é basicamente pra carregar mais e vou colocar aqui em frente screw que é pra enrolar infinito conforme for tendo itens pra serem mostrados tá aqui beleza e aqui a opção que faz isso daqui funcionar é esse daqui ó que é o nosso cadê archive template marcou ele já era isso aqui vai funcionar na página de arquivos Rafa não tá mostrando aqui né pra visualização tanto faz a pra visualização tá galera o importante é quando se essa página funcionar beleza mas tá configurado corretamente vamos ver aqui no modo responsivo e só ajustar então aqui trabalhar os espaçamentos aqui vou colocar duas colunas mesmo não vendo aqui na pré-visualização a gente já sabe o que tem que fazer né colocar margem page também na direita e na esquerda no celular vou colocar aqui ó selecionar o listing grid e colocar uma coluna clica aqui publicar clica adicionar condição e aqui eu vou selecionar a opção cardápio arquivo isso vai fazer que se aplique em todas as categorias de cardápio no meu site só vai fechar e agora a gente vai testar a coisa aqui tá funcionando ou não inclusive até uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês não se esqueça de clicar aqui na engrenagem e renomear em vez de ficar elemento do arquivo coloca assim ó página de categorias delivery pronto vou atualizar é mais bonitinho agora se eu selecionar aqui hambúrgueres olha só na UF5 não foi deixa eu ver aqui por que exibir condições mais ah tá porque eu coloquei no arquivo errado tem que ser aqui categoria delivery esse aqui ó Rafa por que categoria delivery porque é igual essa aqui ó categoria delivery foi o nome que a gente colocou pra página de categorias ó tá bom só vai fechar deixa eu voltar aqui na home vamos ver aqui sem pressa ó hambúrgueres agora sim deixa eu ver se vai aparecer bebidas aqui opa não só hambúrguer vamos ver aqui acompanhamentos opa só acompanhamentos e o nome altera automaticamente olha só que legal se eu venho pra categoria bebidas olha que interessante aparece aqui só as bebidas você vinha aqui e olhar no celular ó tá bem certinho também tá né conforme a configuração que a gente aplicou lá no site show galera então basicamente aqui no site ele já tá pronto né clicou aqui vai abrir a página certinho clicou aqui e vai direto pro whatsapp aqui da loja pra falar o que curtiu aqui do site e fazer o pedido aqui mostra os outros itens sem mostrar esse item na página específico né abriu aqui outro ele vai aplicando a configuração pra tudo tudo funcionando temos galeta de fotos preço descrições todas as partes de contato aqui do site bem definidas cardápio funcionando também prato do dia enfim então o site já tá completo cara ficou top ficou fera demais e o tempo de caso você queira comprar vou deixar o link na descrição tá você fortalece nosso trabalho e você vai ter site de jeito que tá aqui só pra você estar em cima caso você queira beleza e aí galera o que vocês acharam cara vocês curtiam site top de delivery né feito todo o sistema com o jet engine sistema de cadastro toda a parte de listagem e design feita no Elementor cara você consegue pegar esse conhecimento adaptar pra qualquer tipo de site delivery que você for desenvolver pra negócio local seja pizzaria hamburgueria é gente que vende doce cara tem um site online é muito bom o cliente consegue ver ali o que essa empresa vende oferece consegue destacar os benefícios poder colocar depoimentos aqui e toda a parte de rede social que da empresa você deixa no site né informações de contato e assim por diante isso ajuda a vender mais ainda mais se tiver uma estratégia de tráfego pago né redes sociais e assim por diante então esse foi o site que a gente desenvolveu eu vou deixar disponível pra compra esse template do jeito que ele tá aqui né com todas as configurações todo o sisteminha funcionando no link da descrição caso você queira comprar não é obrigatório você comprar obviamente você ajuda o canal e também você vai ter acesso a esse template aqui só pra você editar em cima e talvez aí vender um belo site delivery pro seu cliente sem você ter que fazer do zero então lá rapa achei uma parte complicada não funcionou tal coisa aqui já vai estar tudo configurado e funcionando obviamente você precisa assistir o vídeo pra conseguir editar alterar logotipo alterar cor alterar o sistema no diet engine né enfim quem compra o template tem que saber mexer pra conseguir fazer os ajustes é necessário se você queira ok galera curte esse vídeo gostou chegou até a final velho já fala o seguinte esmaga o dedo no like cara se inscreve no canal e dá aquela moral pra gente né comenta aí embaixo dê seu feedback super importante pra gente continuar gravando esses vídeos assim sempre melhorando sempre com mais qualidade pra vocês né inclusive se tiver alguma sugestão de vídeo comenta aí embaixo também que a gente pode gravar um vídeo né seja um vídeo mais simples ou um vídeo mais completo com a sua opinião com a sua sugestão tá vou deixar aí a página da inscrição o link das nossas redes sociais pra você acompanhar a gente por outras redes e também link do nosso treinamento cara nossos treinamentos aí tem tudo que você precisa pra trabalhar de forma profissional com criação de sites ser curtista aqui sabe que tem muito mais pra você conseguir aprender e evoluir você pode aprender criar esse tipo de banner que eu mostrei né você pode criar temas mais avançados no diet engine tem muito mais sobre Elementor pra você fazer e aprender enfim e eu mostro todo esse passo a passo em nossos cursos eu vou deixar todos os links abaixo aí na descrição pra você acessar aí e ver qual dos nossos treinamentos faz mais sentido pra você ok? chegou até o final muito obrigado pela audiência um abraço galera até a próxima é nóis valeu tchau